Fala Curitibanos, bem-vindo a mais um episódio do Curitiba Podcast, acho que esse episódio é especial porque eu não tô em casa hoje, eu tô no CWA Game Festival, esse evento que tá rolando no Glândio Rock Bar com a Game Escola. Então só a galera aqui do game, a galera da dublagem aqui dos games e filmes nós vamos bater um papo aqui agora nesse primeiro episódio que tá rolando aqui com o Bruno, o Guilherme e a Melina, todos são dubladores, a Melina mora aqui em Curitiba, tá lutando aqui pra continuar, o Guilherme e o Bruno são de São Paulo. Cara, esse é um mercado que é muito bom aqui, até o que eu sei é muito bom no Brasil, né? É o mais reconhecido do mundo, não é? Um doce. Um doce. É. A gente não tem uma brincadeira que diz que a dublagem brasileira é a melhor e a pior. Por quê? E às vezes a gente faz a melhor e a pior, a dublagem é lenta. E isso é uma crítica nossa, não é claro, porque a gente tem a intenção de fazer a melhor. Mas muitas vezes, cara, indústria, né? Trazos muito curtos, o cliente brigando pra pagar menos, a ruptura muito alta, até ele também senta no lugar, onde acabam, às vezes, o trabalho vai escoando, sabe? E aí ele vai procurar estúdio que faz ele mais barato, mas que é do lado de uma aquisição, né? Então, é um pouco delicado assim, em relação... A gente faz sim a melhor dublagem, mas a gente também faz a pior. É por isso que a gente vai cuidar pra fazer a EP, pra fazer lá com a M-Survivor. A gente com a Mariana, eu estou lá em São Paulo, que é a do Brasil, no centro de dublagem. Tá. Tanto o Willeff e o Largas, são os professores, os diretores de dublagem. Que legal! Eu sou o diretor de aula entre eles, na escola, na escola, na escola, na escola, na escola, na escola, na escola. Legal, cara! E a do Brasil, ela vem sendo um divisor de águas no ensino metálico. Porque ela nasceu, é um estúdio que nasceu, teve uma escola, de especialização em táculares. E a ideia da do Brasil é fazer essa diferença e colocar pessoas cada vez mais capacitadas por fazer um trabalho muito feito. E é, então, apesar de todo esse intermédio, tem muita coisa por trás, em relação ao público. E vai perder o discurso. Aí você está sempre fazendo o possível para cuidar do trabalho da melhor forma possível, sabe? Então, da forma mais artesanal, vamos supor, o cuidado artístico mais interessante. E sobre qualquer universo, você pode levar a nossa participação, tá? Entendido? Hoje nós somos um estúdio brasileiro que mais fez anime na história da dublagem brasileira. Que legal! Então, assim, nós somos responsáveis pela dublagem de Cavaleiros do Zodíaco, Margueiro Academia, Attack on Titan, Game of Thrones... Que legal! Tem hype, mas... E é isso, assim, tem perdão cada vez mais para fazer o melhor, mas dentro do espaço, dentro do espaço para o ovo, as intenções que tenham condição de oferecer a mesma qualidade, porque o fato que deram é uma desprecedação, foi dado para isso, e flexibilizando e oxigenando o mercado cada vez mais. Que legal! Que legal! Que legal! Assim, já para a curiosidade da galera ali, quem que vocês dublam assim mais? Dublam vários, eu sei! Claro, deixa o Guilherme falar pra ficar de rápido! Quem, seu homem? Cara, a gente hoje, inclusive, veio aqui pra falar sobre um anime que tá aí bombando agora, que é justamente o final dele, que é o Attack on Titan. Então, tanto eu quanto o Bruno, a gente dirigiu a dublagem desse anime desde a primeira temporada. Então, tudo que saiu sobre Attack on Titan, fomos nós dois que dirigiram os trappings do Guido e tudo. E no Attack on Titan, eu dublo com o Comandante Array Tweets. Um outro anime que tá bombando aí legal, que é o Spike Family, que eu dublo com o Lloyd, o pai dessa criança aqui. Ah, que legal! Deixa eu até fazer um agradecimento desses bonequinhos aí, é do meu amigo ali, do meu vizinho. Ali, olha... House... Nossa! Como é? Housegames.taubaté. Eles são de São Paulo também. Olha aí! Agradecimento. Fazer o teu merchan aqui, hein? Já viu o teu bolso? Já vendi um. Já vendi um. Tinha um aqui que ele vendeu. Já tô vendendo boneco. Já vendeu um. Já aproveitei outro presente. É! Vou lá ir pro Parker que ele vai falar, né? Vai continuar, desculpa. Fazer o merchan, né? Não é? Então, o que tá hoje na mídia... Já fizemos muito... Eu tô a dizer... Vai fazer dizer seis anos dublar, né? Ah, não. É muita coisa. Porque todo dia a gente dubla muita coisa sobre absolutamente tudo. Então... A gente acha muito legal, né? A gente clamoriza muita coisa. Putz, é o Blockbuster que tá ali. É a Marvel. É a DC. É a série que tá bandando. Mas ele faz muita coisa que ninguém vê depois. Ou... A gente acha que ninguém vê. É. 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 E é muito legal quando isso acontece. Tem... Tem muita coisa que a gente faz. Pelo menos viados de shows, documentais... E tem muito, muito, muito mesmo. E a gente faz... Todo santo e dia. Dois, três, quatro... Diferentes no mesmo dia. E... E é legal quando você pensa... Cara, tem que ir pra vindo isso? E aí você começa a receber mensagem... Pelo programa que eu faço... Acho que foi uma coisa que eu... Que eu dublo há mais tempo. São sete anos já fazendo o programa. Que passa no... National Geographic. Que é o SOS Cobras. É o cara na África do Sul. Que caça cobras, né? Vai capturar cobras na casa das pessoas. Cobras que não vadem ali. Aqui lá. Aqui lá. Tem quem goste. É. Sete anos. Sete anos tem o programa. Isso... Você que faz até... Quem que assiste isso? Um monte de gente. Eu vou... Eu não conheço. Eu assisto muito... A National Geographic. Mas esse eu... Especificamente eu vou até procurar. Achei legal. Ele passa... Tem períodos ali em que ele passa bastante. Todo programa ali. Tem período que faz muita reprise. Então é legal porque a gente faz muita coisa. E... Sobretudo o tempo todo. A gente sei lá. Se a gente consegue fazer umas coisas muito... Bombásticas. Que permitem que a gente saia de São Paulo. Venha pra Curitiba aqui. Pra trocar ideia pro pessoal. Pra falar sobre isso. Por conta disso. E tem um milhão de outras coisas. Que de repente você encontra... Claro é você meu pai. Assiste esse programa todo santo dia. Meu filho... É muito louco isso. Falando em dublagem do documentário. É... Tem luz do... Você vê... No anime tudo bem. Mas é lá. Cinema. Série. A dublagem é muito perfeita cara. E eu gosto muito de ver dublado. Por isso que eu sou fã de dublagem. Eu tenho dislexia. E lê legenda pra mim na velocidade não vai. Entendeu? Então... Tá aí pra isso. Eu não sofro não. Eu gosto de ver todo mundo que me sacaneia. Todo mundo. Até o Ricardo que tá aqui vivia me sacaneando. Pô... Não rola velho. Eu perco o filme. Mas... A dublagem é... Em cima. Agora documentário... Você pega o Barry Grills ali no... Na prova de tudo. É muito atrasado. E é muito forçado. Por que isso? Tem uma explicação? Cara. Tem vários jeitos de fazer. Principalmente o documentário. Ah... Essa coisa de muito atrasado. Muito fora. Não sei o que. Às vezes é um outro jeito de fazer. Que a gente chama de voice over. Ah... Então eu tenho... É como se você tivesse assistindo o jornal. E tem ali a entrevista. O ator. E o tal jornalista por cima. É. Fazendo a tradução do que ele tá dizendo. Isso. Então tem sempre uma sobra de áudio original. Pra você ver que a pessoa tá falando. A emoção não é de quem tá falando em português. A emoção é de quem tá falando ali. O idioma original por baixo. Tem aquela... Aquela sobra. Do sonho assim. O Oscar normalmente é assim, né? O Oscar eles fazem voice over. É. A apresentação do Oscar, né? O Oscar normalmente tá acontecendo. E os jornalistas... Faz. Quando é gravado. Isso que a gente chama de voice over. É como se fosse uma... Simulação do bastardo. Falta simultânea. Entendi. Então com isso. E... Sem por aquela paridade. Parece ruim, né? Eu faço. Acho feio. Não gosto de assistir. É. Mas é o pedido do cliente. Porque ele quer justamente preservar o material original. Já que tem um tema documental. É importante você conhecer aquela cultura. Aquele país. O jeito daquele cara falar. As cores daquela pessoa que perdeu o filho, por exemplo. E a nossa função é traduzir. Mas não só por isso, né? Acho que assim... A gente dubla muito o reality hoje. Então... É discovery. History. É muita coisa. Ah... E é um tempo diferente. Tem a ver com aquilo que eu falei. A gente faz a melhor e a pior dublagem do mesmo elenco. Porque se eu vou fazer um filme para cinema. Naturalmente se dá mais atenção para isso. E essa atenção ela é exigida desde o cliente lá atrás. Quando ele manda trabalho. Tem um tempo maior para desenvolver. Porque geralmente, né? Paga-se um pouco. Mas... É porque tem muito dinheiro envolvido. Exato. É grana, cara. E aí é o tempo de fazer. Tempo de parar e fazer fun call. O reality é meio toque de caixa. Desde para ontem. Entendi. Então quanto mais rápido, cara. A menos seria de qualidade. E aí inelefavelmente... Porque é outra questão. Não é um ator falando. Uma coisa é você dublar, sei lá. O Robert Downey Jr. Ele é um puto ator. Então o cara tem um timing. Se o dublador encaixar ali... Cara, fica perfeito. Agora você vai dublar, sei lá. Dez dias para casar. Olha o cara é iraquiano lá. Sei lá. E ele tá falando blá 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 blá. Não para de bater o buco pra nuca. Então é um outro nível de desafio. O buco mais complicado. Nada de fazer. E a gente tem muito menos tempo. Entendi. A qualidade do puto ator. Boa. Saquei. Essa é a... Eu acho que também você deve estar pensando naquele negócio que a gente também brinca. Que é o dublês, né? E então eu estava na minha casa quando abri a geladeira e encontrei um coração dentro. Isso é uma coisa engraçada. A gente sabe que tira o sábado disso. O pessoal tá tirando o sábado disso com aquele menino do governo Bryan. Tá aí fazendo esse sucesso danado em cima disso. Por que que a gente faz desse jeito ainda? Pra que que faz negócio pra tirar sábado? Mas o... O documentário que eu estava dizendo... Ele ainda tem uma particularidade que tem que ler que comentou. Porque uma coisa é dublar um ator. Eu quero dizer pra ele. Eu entendo aquele mecanismo. Entendi a prescrição. Pra eles chegarem naquela cena. Pra eles pegarem naquela emoção. Do que que ele tá fazendo daquele jeito. Porque tem que tá aqui e de repente a voz dele vai pro outro local. E aí eles... Então... Eu entendo essa prescrição porque ela é construída. A gente é treinado nesse sentido de coisa. O que vai pegar com a ajuda conectária. O que vai pegar de alta pessoa. São pessoas de verdade. Dependendo das coisas de verdade. Que foi muito forte pra elas. Do outro pai que perdeu a família. Então ele está fazendo change. Eu não vou aprender muito bem. Ele vai parar na meia. Ele vai brincar. Ele vai chorar. Ele vai enfargar. Aqui em cima. E tem que ter cuidado de fazer. Você vai ficar. Sim. Tá. E aí vai emulando. Eu sei... Eu entendo que vai ficar. Sim. Vai ser complicado. Eu estava com isso. Eu estou com isso. Eu não sei. E tomando cuidado pra não pegar certos tons e certas melodias que não são da nossa cultura e da nossa língua. O The Blaze é um pouco a consequência disso, né? É, essa melodia do bombeiro, o Brian, é muito do americano que fala com essa melodia. A gente não tem essa melodia. Ou o italiano que põe tudo na força, no final. É uma melodia diferente da nossa língua. E é por isso que fica esquisito pra gente. E quando o dublador não tem muito esse cuidado ou acaba indo mais pelo ouvido, é isso que fica meio esquisito pra gente. Se pegar as dublagens mais antigas, elas dos anos 90, elas não eram tão boas. Tecnicamente eu digo que não cobria. Mas aquela coisa que todo mundo sacaneia, os tiras, né? Aquela coisa meio formalzinha, não ficava tão natural dentro do personagem. Entendeu? Você não conseguia acreditar que a voz era dele. O que aconteceu no mercado e que isso começou a se lapidar é a perfeição que é hoje. Eu acho que é uma questão um pouco de tradução, porque a gente, por exemplo, não podia falar palavrão. Sim. Palavrão era uma coisa completamente proibida. Tanto pra filme adulto, por exemplo, sei lá, um filme de ação adulto, mesmo que... que na verdade não tinha nem aquele negócio de faixa etária, né? Esse negócio de faixa etária veio depois. Não podia falar palavrão. Era coisa da Globo ali que vocês só notavam. É, era aberto, né? Mas assim, ele ia falar, puxa, caramba, que coisa. É. Não ia falar palavrão. E agora já pode falar palavrão em filmes com... Classificação. Classificação. Se você for pensar, anos 70, anos 60, anos 70, até o começo do ano 80, a gente tinha uma... tinha uma ditadura e tinha uma censura muito... muito presente. É, é verdade. Então, essa censura realmente, ela existia, ela cortava, nunca podia. Você, por exemplo, por muito tempo, você não podia falar em qualquer... em qualquer crime, podia dublar um nome de... específico assim, que não era a minha ideia. Tudo era contrabando. Então, você ia fumar um contrabando. Fumar um contrabando é ótimo, né? Nossa, muito bom. Fala aqui fumar meu contrabando. Aí você acende... Era com pendrive, um monte de torres. Aí você acende o carrinho de cultura remota colocada no Paraguai. Então, por muito tempo, isso existiu, de fato. E depois, por muito tempo, isso existiu, na nuvem. Ah, não vamos, porque... Até que você mude a mentalidade das pessoas envolvidas... Demora um tempo. Isso leva-se um tempo. É uma evolução natural do mercado, né? Porque, assim, não tocou a questão de censura. Quando eu falei da plagem dos anos 80, 90, a linguagem cinematográfica da época era diferente também. Então, assim, hoje o cinema, a televisão, ela tem uma linguagem que é muito mais realista do que era lá atrás, 20, 30 anos atrás. Então, à medida em que essa linguagem vai mudando, hoje, que é a influência do YouTube, as coisas acontecem muito rápido, né? É natural que a dublagem mude junto, né? É importante que seja assim. Então, não é só a dublagem que era ruim, os filmes eram muito cafonas também, para não pensar. É que os americanos já falavam algo formalzão. Exato. Então, essa coisa mais bonachora, saca? E eu acho que também... Então, era isso junto com a censura e junto com a técnica. Porque tecnicamente também houve uma evolução muito grande. Exatamente, as pessoas entravam nos linkas no estúdio para dublar. Você tinha uma cena ali com oito pessoas, era oito pessoas no estúdio. Imagina. E oito pessoas fumando no estúdio naquela época. Era terrível. E aí, você tinha duas pistas de áudio lá no software para gravar. Se no final da cena, os sete falaram, o oitavo errou, volta e grava tudo de novo. Aí o cara já fica sacado. Então, assim... Não, mas a questão do sincronismo era muito subjetiva. Às vezes não ficava. Então, zelava-se muito pela interpretação. Eram atores de teatro, estavam aprendendo a dublar. Mas a técnica não estava bem resolvida. Hoje, tecnicamente, está muito melhor. A gente tem microfones melhores, software melhor. A gente grava isolado, separado, em cada ator, em cada momento. Depois junta tudo. Então, a galera da antiga sofreu um pouco mais nesse processo de transição, acredito. Porque estava acostumado com o jogo. Ah, no meu tempo, a gente fazia junto, né? Mas, cara, não é necessário, porque eu não preciso contracenar com o Guilherme do meu lado. Eu contraceno com aquele ator que está na tela, saca? Então, se eu estou dublando lá o original em inglês, ou em japonês, ou seja lá o que for, o meu jogo está com a tela, não está com ele. Depois, se ele fizer o mesmo processo que eu e a gente fizer bem feito, bem orientado, com um bom diretor, a hora que juntar, vai ficar perfeito. Então, assim, eu não tenho dúvida. Hoje, a dublagem, eu acho que é muito melhor do que antigamente. Tecnicamente. E eu acho que a linguagem melhorou muito. Quando ela é pior? Quando não tem tento para fazer com calma. Quando as pessoas enfiam os pés pelas mãos, eles saem correndo e entregam a qualquer merda. Mesmo a coisa do CGI, eu não conheço isso. Tinha uma professora que falava, né? Pode fazer tudo, menos qualquer coisa. E quando você falou do cafona, me veio isso na cabeça também. Às vezes, até a gente linka algumas dessas palavras com o cafona do filme. Então, a palavra ficou tão cafona, porque o filme era tão cafona, que grudou as duas coisas, ficaram as duas coisas linkadas no nosso papo. E aí, a nossa diferença é a dublagem. Sim. A gente não vai falar mal do filme, vai falar mal do filme. Da dublagem. Exatamente. Esse lance de hoje, eu vi, né? Que é separado. Sempre vai ser... Ouvir, não sei onde eu vi, se o dublador não pega a fala, não pega o roteiro inteiro, pega só as falas dele. Certo. Vai entender a essência do personagem. Então, vamos entender como é que funciona esse processo todo desde o começo. A dublagem, ela não tem projeto. Então, quem é que conhece os filmes que vai ser feito? O pessoal do estúdio, que recebeu aquilo para fazer o orçamento, que decupou aquele material, recebeu, mandou para o tradutor, e pegou essa tradução e mandou para o diretor. O filme completo para isso. O diretor vai assistir aqueles filmes e vai escalar as vozes que ele quer ali para colocar naqueles filmes. O pessoal do estúdio vai passar as escalas. E a escala é passada assim. Ô, Melina, como é que você está aí na quarta-feira das 16h20? Tá tranquilo. Fechou então, estou te esperando aqui. Obrigado. É isso. É isso. Cara, então vocês fazem milagre, porque isso é muito bom. Então, é isso que eu sei que eu tenho que fazer. Eu tenho que ir até o estúdio tal, na quarta-feira às 16h, eu vou ficar lá até as 20h, o período do lugar. O arcaro comigo para fazer alguma coisa. Alguma coisa, exatamente. E aí você chega lá, entrega o estúdio. Muitas vezes, você vai passar uma, duas vezes e vai gravar. No começo, quando você está chegando no mercado, é natural, você está muito inseguro ainda. E essa necessidade de processo, o ator tem, porque ele vem do palco, né? Então, porra, mas eu não tenho script, como é que eu vou fazer isso? À medida em que você vai automatizando a coisa, ela vai ficando mais orgânica, você percebe que ele precisa, sabe? É só realmente você pegar a torcida, você passa uma vez e grava. Ou outra, eu não consigo ainda funcionar. É por isso, inclusive, que é tão importante fazer um curso, mesmo jeito, sabe? E assim, aí eu vou deixar a sardinha para o nosso lado. A gente tem aulas de programação na linguística dentro do curso todo do Brasil. Por quê? Ah, porque a do Brasil faz lavagem cerebral na cabeça dos atores. Não, não é por isso, não. É porque, cara, já que você vem do teatro e precisa desse processo, que a dublagem não te dá esse tempo, é importante que minimamente eu te dê alguns recursos, algumas ferramentas, para que você consiga desenvolver o melhor trabalho possível em um período muito curto de tempo. Tem que? Então a gente precisa trabalhar muito a questão da presença, uma leitura cada vez mais, sabe? Mais simples, mais náquida ali. Você precisa ter uma boa compreensão de texto. Aí não é um trabalho fácil. A gente vai descrever isso por tempo. Já, já, embalando no jabá, é só presencial? Por favor, só do Brasil. Tem remoto também, ó. Aí. É o que eu queria fazer aí. Nos últimos anos tem acontecido um processo muito importante, eu diria, que é esse processo de dublagem surgindo em outras praças, né? E não enche o Rio São Paulo, exato. Aí que entra a menina. Então já tem dublagem em Curitiba, Minas Gerais, Porto Alegre, o que é o que o mundo era de prova acontecendo. A nossa função é trabalhar também essas pessoas para que elas entreguem o melhor possível. Então a do Brasil tem feito esse trabalho. A gente faz parcerias com estúdios e escolas locais para fazer aula, mas nós temos um curso remoto também. Então quem quiser saber, quem for ator aqui em Curitiba, quiser trabalhar com dublagem, fala com a menina. E quem quiser falar sobre o curso de dublagem, é procurando o Brasil. E o requisito mínimo é o DRT. É, tem que ser ator. Tem que ser ator. Porque, se você for, é todo um trabalho em cima de interpretação. Então eu preciso ter um mínimo ali de bagagem, de ferramentas para poder entender esse trabalho que tem que ser feito. Só que, em cima disso tudo, é um trabalho muito específico de atuação. A gente diz muito que todo dublador é um ator, mas nem todo ator consegue dublar. O que é muito específico, é um negócio muito imediato, é um negócio sem muita atenção, que não tem essa preparação toda. Quem tem 4 horas? Vem cá, você está livre, vem. Não tem essa coisa, ah, junta a galera, vamos ler o texto, vamos decupar qual é o teu personagem, o teu personagem, como é que a gente vai fazer. Não tenho esse tempo. A dublagem é imediata, acabei esse trabalho aqui, daqui uma hora eu estou em outro lugar fazendo outra coisa. É completamente diferente. Ah, né? então é um trabalho, isso é desenvolvido conforme você vai fazendo, isso não é imediato, então conforme você vai fazendo, você vai ficando melhor, você vai ficando mais esperto, você vai ficando mais experiente, e trabalhos mais fabricados, você começa a ser capaz de fazer. mas é uma técnica muito específica, e para dominar, precisa estar muito afim de fazer. É engraçado, eu fiquei, sempre gostei de dublagem, justamente porque eu já expliquei, e só que o dublador era pagado, não tinha nenhum destaque, não tinha o glamour que tem hoje, muito que mais merecido. E aí entra a internet. Aí foi a internet. Não só a internet, algumas produções na época da manchete lá, só acho que antes disso, é, o... O que aconteceu no globo, a grande explosão do... Agora os dubladores têm cara, não são sua voz, acontece mesmo lá nos anos 90, tudo bem, cavaleiros com o Godia, com o Dragon Ball, pré-internet, porque o... Isso é pré-pré-internet. Pré-internet. Porque tinha uma revista, a Henshin, que tinha, que foi, é, o Marcelo Delcine, é herói, que eles importaram uma cultura, que é muito forte no Japão, que é a cultura do Seiyu, que é o dublador japonês, é o cara que dá aquela primeira voz lá, que não é nem dublador, é o... o ator de voz original. Tá. Lá ele é idolatrado. Lá ele é cultuado, lá ele faz grandes eventos para apresentar, lá os caras, tão autógrafo na... O aléio tem celebridade. Ah, aqui já tá bem, bem, já tá bem, Aqui quando chega, essa explosão de, de anúncios com cavaleiros, com o Dragon Ball, em Sailor Moon, importou-se também, essa cultura, quem são essas pessoas, que escambeu no voto, para esses personagens? Porque a cultura japonesa, ainda que antes fosse mais marginalizada, muito anti-astra, que ela não tava ali, abrangente, mas você tinha isso ao Cristo. De repente, essas pessoas começam a ver, aquilo ali sendo representado, que querem ir atrás, querem acompanhar, aí começa a ter foda, aí começa a ir acompanhar, como é que é o trabalho, como é que é feito, quem é você, como é que faz. Então, vem daí, essa, esse primeiro movimento. e daí pra frente, aí surgiu a internet, aí surgiu a rede social, que aí, ficou mais fácil de você acessar, pesquisar, conversar, perguntar, saber. Então, mas tudo, tudo vem muito dito, vem dessa base. Antigamente, os estúdios eram, era só de dublagem, ainda é assim, ou mistura um pouco? Então, eu pergunto, vou te contar isso, porque eu tenho uma produtora, essa que tá passando aqui. Olha lá, já que eu quero dublar, pera, eu quero montar um estúdio de dublagem, se for pra um negócio, minha mãe já faz uma parceria hoje. Cara, geralmente, não é muito bom negócio. Não é bom negócio? A galera ganha dinheiro, fazendo o que? É verdade, é verdade, é o que eu tô falando, porque assim, às vezes, a galera que dubla, o dublador ganha bem, né, por hora. Às vezes, ele tem a impressão, tipo, o estúdio tá enchendo, desculpa o termo, enchendo por dinheiro. Pode falar. Não, assim, canciona, cara, tem que ter produção, que às vezes, não se paga, sabe? O estúdio, ele precisa garantir um grande volume, e aí eu falo com propriedade, porque o filme da parte comercial abre no Brasil. A gente cobra o cliente por minuto e a gente paga por hora, essa conta me fecha. O barulho nunca vai fechar. Então eu pego lá um filme de 90 minutos, uma hora e meia, eu cobro o valor X, é, X dólares por minuto, é. Então o valor vai fechar. Mas eu não sei quantas vozes tem lá dentro. Pode ser meia dúzia, pode ser 150, porque é um filme de guerra. Ferrou. Então, assim, tem muita produção que me dá prejuízo. E aí, eu já ouvi isso, inclusive, de muitos parceiros, a gente trabalha muito com o game, por exemplo, porque tem estúdios que fazem tudo. Às vezes é um estúdio de áudio que ele dubla, que faz game, que faz voz original, que faz audio livro, e é isso. Acho que a produtora de áudio, ela tem capacidade de fazer tudo. Mas tem os espíritos especializados em fazer só dublagem, e tem também nos estúdios de 10 anos pra cá que fazem só game, por exemplo. O game tá em alta, né? Eu sei. Game tá de cara. E a galera que trabalha com o game não entende como é que a gente sobrevive trabalha com o dublagem. Porque é maluca essa conta, de verdade. É estressante. E não tem como, isso é sempre foi assim, não tem como mudar. É. Você faz um malabarismo pra coisa acontecer assim, mas é muito desafiante. Mas enfim, como é que funciona, né? Tem estúdios dedicados, como eu falei. Acho que os estúdios hoje já estão no formato mais híbrido, aprendendo a abraçar de tudo um pouco. Então a gente tem a dublagem presencial, mas a gente tem que trabalhar remotamente, inclusive pra conseguir trabalhar com pessoas de outras praças, que é legal. A gente faz, né? Basicamente, dublagem é o trabalho prioritário ali, mas a gente faz também podcast, faz audiolivro, faz game, o que pintar. Então, como qualquer mercado, né? A gente sabe que na era que migrou da analógica pro digital, muita gente morreu, né? No meio do caminho, muitas empresas morreram porque não conseguiram se adaptar. E a adaptação era necessária, principalmente agora após pandemia. Sim, sim. Então a gente aprendeu a se virar e tá disposto a trabalhar com o que pintar. Tem uma produtora, eu não vou falar o nome, porque senão eu vou cobrir a tua e eu não quero. Vou deixar a tua em destaque. Mas você deve conhecer que ela faz dublagem e é locadora de equipamento e também tem estúdio pra locação. Sabe qual é? Não sei. Não sei se eles fazem, mas eu não escuto mais. Aquele versão brasileira, tá, entendeu? Tá. Mas faz tempo que eu escuto, mas era uma que fazia. era meio que tudão, era bem conhecida lá em São Paulo. Eu ia pegar muito equipamento lá na época que eu produzia a fonte publicitária, entendeu? Por isso que eu perguntei, eu já pensei aqui. Entendi, entendi. Se você tava trabalhando lá em São Paulo, você tinha esse contato. Eu tinha esse contato, entendeu? Depois eu falo, depois eu falo, qual que é? Aí você... Outra, não tem enganado. Mas é que, cara, é... É empresa em empresa, tem que sobreviver, sabe? É importante pensar que o modelo de negócio ele precisa, assim, como eu falei, né? Seguir novas tendências, tá? Não tem nada naquilo que o mercado precisa. As pessoas falam muito hoje sobre o fim da dublade. Sim, é um assunto que tá em volta. Sério? Sim, tem inteligência artificial. A inteligência artificial tá tomando espaço pra caramba. Você fala lá pra inteligência pensando em quadro, dá um tema e em cinco segundos ela faz um quadro. Bom, tudo bem. Mas interpretar... porque, assim, o que que acontece? Cada vez mais tá sendo estudado isso. A inteligência artificial replica o timbre do cara e ela reproduz em qualquer idioma. E isso cada vez tá ficando melhor. Acho que hoje ainda não é tão acessível, sabe? Não vou falar que vai acabar amanhã a dublagem, mas daqui a dez anos eu ia saber quem vai estar. Porque isso vai chegar a pica-força. Então as empresas já estão com a das polícias entendendo como é que a versão se adaptar. Eu sou da opinião de que a voz ela é emocional. então eu sou da opinião de que uma inteligência artificial ela consegue replicar uma voz consegue replicar um rosto mas ela não consegue replicar uma emoção. Então, assim, talvez acabe muito do serviço daquela galera que só só leia, né? o texto. Mas aquela galera boa que saiba colocar a sua emoção pela voz, né? Aí eu acho que esse trabalho... Eu penso o seguinte eu acho que quando chegar vai ser muito acessível também quem vai ter acesso a isso? Hollywood. Então os Black Buster, Marvel, DC, esses caras formalmente vão utilizar. Porque pro Robert Downey Jr. lá, o Homem de Ferro, pro Thor, sei lá, o Superman, pra Hollywood é mais interessante pegar a voz desse mesmo cara. Então, assim, eu concordo com você, voz é emoção. Mas se a inteligência artificial vai pegar a voz do cara e vai replicar no outro idioma, eu não sei até que ponto ela vai conseguir trazer a emoção que o cara deu no original. porque ela tá fazendo uma prescrição daquilo ali. Mas e os três maneiras que ela tava falando? Entendeu? Ainda assim, aí vai vir com força a galera que gosta de dublagem, por exemplo. E tem uma galera que fala, dublagem é uma voz, tem um filme legendado. Eles vão falar, eu vou assistir lá porque é muito melhor porque é a voz do RKVU fazendo esse filme. e aí a gente também pode entender. É o outro cara, mas o cara. Eu nem sei como é a voz do cabernetor, mas ele é em inglês. A gente pode entender a trazer também a ideia de vender o áudio em português, áudio em espanhol, pode vir áudio em português com os... EPDR, dublagem aí, dublagem local, PBR, sei lá. E eu acho que a galera vai reclamar. É, mas ainda é um processo. Tem projetos de e-mail para que esse tipo de coisa não aconteça, você precisa de um melhor trabalho local. Exatamente. Mas só para fechar o raciocínio, eu acho que isso vai chegar com força em Hollywood, mas documentários, realities, games, animes, os outros produtos, eu acho que isso não vai pegar. A gente vai continuar fazendo. Então eu não acredito que vai acabar a dublagem. Eu acho que ela vai ficar linchada. O que pode pegar um pouco mais de força esse tipo de coisa é o mercado de locução. E de locução menor. eu acho que a locução vai rodar. Porque aquele mercado de locução menor, de videozinhos para a internet, já estão deixando de usar hoje. Já tem aquelas vozes prontas, a voz do pânico, a voz da mulher, não sei o que lá, a voz do Google. E o pessoal já usa de monte isso. Então isso, existe hoje uma plataforma que faz isso que ainda não é muito boa, mas que para essas coisinhas menores, o pessoal usa, ok, funciona. Para que isso vire uma coisa para ser usado em larga escala por todo mundo, é um investimento muito grande porque, principalmente, eu preciso pegar essa inclinação, eu preciso pegar a sujeira da voz, eu preciso pegar a sujeira da hora que o cara fala, que ele não fala com toda a clareza do mundo. a hora que a mulher leva a facada e dá aquele grito, você sentia aquele suspiro, aquele enxoro. Então pode ser que isso, como o Hollywood já fez a coisa da tela verde, você é capaz de fazer um filme inteiro num estúdio verde que pode essas pessoas em qualquer lugar, mas isso não é usado em larga escala. Porque é caro o CGI, é, mas não sai mais barato. é mais prático. É até mais caro, só é mais prático. Assim como Hollywood também já fez de você, a coisa dessa, do CGI, de eu pegar o ator que morreu e colocar, você colocar ele no meu filme. O Edson é usado em larga escala porque isso é caro. Porque isso, tem toda uma questão ética, tem toda uma questão por trás. Isso não é só, ah, putz, eu vou pegar lá o cara que morreu e quero colocar aqui o Wallace da Arábia, aqui no meu filme. Puxa, posso fazer? Dá pra fazer? Dá. Já fizeram isso em alguns filmes. Mas é caro, é dispendioso, gera toda uma questão de você, com quem que eu vou falar pra poder usar essa imagem? Com quem que eu vou falar pra poder usar essa voz? Como é que isso fica depois? Eticamente, como é que isso fica? E deixa legal. Aqui, porra, esse tipo aqui, o cara fez isso, que legal. mas até aplicasse isso no mercado. Eu acho que o único que deu pra passar isso foi aquele do Velozes Furiosos, ó, menino, que eu esqueci o nome dele lá. O Aero Polk. O Paul Walker. Não, Paul Walker. Aero Polk é do Breaking Bad. É. Ali faz sentido. Ali não é desrespeitoso, ali foi legal pra acabar o filme e fizeram uma despedida. Mas para... É, teve a despedida, mas estão dizendo que no próximo filme ele vai estar. Aí já eu acho foda. O Pantera Negra também. Só porque o Pantera Negra, não usaram nada. Absolutamente... Não, não usaram nada. Ele não entra. Não aparece. Não aparece a cara dele. Ele não aparece? Não, não. Não for já. Ele tem... Começa o filme na primeira cena, ele tá doente. Depois ele morre. Não, mas não aparece. Mas na cena... Não, não tem o rosto dele. Não aparece. Só comentado. Só falado sobre... E tem imagens. E no máximo tem pinturas, fotos, mas não tem... Não, ele não aparece. Vídeo dele não tem. É, o que eu acho legal. Acho respeitoso. É, é. Isso dá espaço pra outros. Você tá visualizando um ator antigo? Pra quê? É que no caso do Viloso Furioso, o que foi divulgado foi o personagem vai estar no filme. Isso abre brecha pro monte de precedentes, né? É, pode ser um bilheteiro. O personagem vai estar no filme? Não quer dizer que o ator vai estar. O ator. Pode ser outro ator. Pode ser que eles troquem o ator. Pode ser que peguem o irmão dele pra fazer. Eu não sei o que eles vão fazer. O que é fácil ali, porque o roteiro é tão louco daquele filme que essa... Mas é pra dar hype, assim. Tava fugindo da polícia, fez o barra plástico e seguiu a vida. Exato. Armonização facial. Pronto. Aí ele virou o... Aquele que tá aqui show do lado do High School mesmo, que é bom? O Zac Efron. Zac Efron. Puta que cagada. O cara tinha cara de 20, foi pra 50 em dois dias. O cara era bonito e ficou zoado, velho. O cara ficou feio. Ficou. E me fala um pouco do território aqui, da questão de expansão aqui em Curitiba. Então, nós tivemos um grande problema em Curitiba, que é... Assim, existe a lei da dublagem, então a gente chama vulgamente falar a lei da dublagem, no estado do Rio de Janeiro e no estado de São Paulo. Nos outros estados não existe. Mas a gente entra num processo do povo dublador, um processo meio ético, assim, de que a gente segue essa lei pra não desvalorizar o ator dublador. Só que aí em Curitiba não estava se procurando esse consenso. E aí tem alguns outros problemas que não vale a pena que ser dito. E aí o nosso alvo ficou muito sujo no mercado. Então, nós temos muito problema de trazer trabalho pra cá, porque o Curitiba tem esse nome meio pesado, né? Então, assim, o que a gente tem feito? Nós, nós, assim, eu e uma nova gestão aí do Estatégico, né? A gente está tentando, entrando em contato em parceria com o Estatégico Rio de São Paulo e com o Estatégico do Sul, do meu país, a gente está tentando fazer uma nova CTP, por causa. E aí tem acordo com o Estatégico. É, que é uma convenção de trabalho. Isso. Entendi. Que tem acordo, uma convenção pra que a gente limpe a fama, porque a gente quer fazer o negócio de certo. Pra que a gente limpe nosso nome e que praga mais trabalhos aqui e como que a gente trabalha sendo dubladora em Curitiba? Porque Curitiba tem muito dublador. Apesar de parecer que não, Curitiba tem um mercado muito grande de atores. É, é, o nosso, a nossa, o nosso DRT, né, que a gente chama de, o nosso documento de ator, né? Nossa licença de ator registro de ator é um dos conhecidos por ser os melhores, assim, porque nós temos um teste, uns testes mais difíceis de passar, Pra ser ator e tem muito interesse pela dublagem em Curitiba. Então, tem muita gente que já fez curso em São Paulo, curso da Rio de Janeiro, Aqui, quando o pessoal traz curso, o pessoal da dublagem já trouxe o curso, tanto de localização, como de dublagem. A Melina vai ficar, ela tá sempre com o motor todo. Vocês têm uma parceria fácil no ar, ajuda a música. Qual é? A Game Escola tem trazido oficinas de dublagem pra cá. Também por conta do game, acho que a gente vai entrar nesse assunto um pouco, a localização pra game ou a dublagem pra Guixi, mas a gente deu uma cessada por conta da pandemia, tá voltando agora. Agora, entre 2018 e 2020, a gente vai pra cá umas duas, três vezes. E o legal é que eles trazem tanto pra atores quanto pra não atores. Então, o pessoal que tem interesse e não é ator ainda, né? Porque quando a pessoa faz o curso, sei lá, até se interessa em ser ator, atriz pra poder continuar no trabalho, pode fazer o curso. Além do DRT, tem que ter algum preceito ali para gostar de dublar. Gostar de dublar. você tem que saber fazer, fato. É aquilo que a gente comentou no começo do papo aqui. Se você chega no estúdio e não faz bem aquele trabalho, levando em consideração que você não vai levar o strip pra casa, você nunca viu o filme, você vai passar duas vezes e vai gravar, o mercado não absorve. Você não vai aprender, ninguém nasce sabendo que um estudar é importante. Ele ia falar isso. Então, assim, tem que ser ator, ponto. Mas como o Guilherme falou, todo dublador é ator, mas nem todo ator é dubla. Porque às vezes o cara não consegue. E aí ele vai se descobrir justamente pesquisando, estudando, fazendo aula, tendo contato, estando ali na bancada, se colocando disponível para o seu trabalho. Porque você vai saber. E normalmente um curso não vai fazer dublador. Eu, particularmente, fiz vários cursos, eu continuo fazendo. Quando a gente é ator, normalmente a gente fala não para de estudar não. Não, eu esqueci todas as pessoas aí. A gente não para de estudar nuvem. A gente está sempre aprendendo alguma coisa. Então, aqui no curso, não é muito difícil também, né? Tem muito da postura do aluno e tem a prática na bancada também. É, prática. É que assim... Porque às vezes o aluno faz o curso e não vai buscar o mercado. E aí ele para, não tem... Parou. Como aqui é muito difícil da gente conseguir trabalho, vocês têm tal, o tempo todo buscando. É difícil de planejar. Eu costumo comparar a dublagem com a medicina. Quando você faz medicina, você não está pronto para fazer uma cirurgia uma neurocirurgia ou uma cirurgia perdida. Aí você tem que fazer um curso de neurocirurgião, uma flóssia, sei lá, né? Especialização. A dublagem é a mesma coisa. Quando você termina, você... É, se for armador, você não está pronto para fazer a dublagem. Mas pesquisa é essa ainda. Eu acho que é mais ou menos o mesmo caminho. E aí você faz, por exemplo, faz consulta no Brasil, você já... Eles estão em contato com vários dubladores que são professores lá, que também são diretores. E aí eles podem te dar várias técnicas, várias dicas, vários caminhos que você pode seguir. E se você já tiver um... Já tiver num nível que você já pode começar, você já pode ganhar uma oportunidade de começar um gozerio, de fazer uma pontinha, de fazer um menino 24. Um cachorro latino. Às vezes... É que você tem um titã gritando. Não, mas não só. É que assim, o mercado, ele leva muito tempo para absorver. E aí eu estou falando especificamente de São Paulo. Tem gente que defende que o cara tem que ter cinco horas de dublagem para fazer um protagonista. A do Brasil, vamos pensar assim. Porque assim, cara, você precisa ter cinco horas de dublagem. Você precisa ser bom ator. E às vezes a pessoa está há 30 anos trabalhando como atora, como atriz, fazendo espetáculo, fazendo cinema, fazendo um monte de coisa. E entrega muito mais do que gente que está no mercado há 30 anos que é viciada pra caramba. Que sabe simcar, mas tripleta direito. Então assim, eu não posso desar capacidade em tempo, saca? Obviamente, existe um caminho e no meio do caminho pessoas vão se destacando mais, outras menos. Então, se o cara fez ali o curso, no meio do curso ele se mostrou o rotador profissional, cara, ele vai trabalhar. A gente faz questão da verdade. O valor é o mesmo. O mesmo valor que eu pago para o meu aluno, eu pago pelo cara que está há 40 anos no mercado. O mesmo valor. E aí tem gente que não entende isso. Eu falo assim, porra, mas se entende o teu mesmo, por que? Você não chama lá a voz do, sei lá, do Brad Pitt, essa? O cara que está no meu pé. Porque esse cara já ganhou o mercado. E ele dirige, faz um monte de coisa. Ele tem uma agenda complicada, inclusive. o outro que está chegando é uma voz nova, é um frescor. O público pede esse frescor e o cliente pede esse frescor. E a nossa função enquanto escola para atores é justamente cada vez mais criar oportunidade para as pessoas chegarem. então para a gente é muito importante e a gente faz assim, obviamente a gente trabalha com todo mundo no mercado de São Paulo, Nível, Puritiba, Porto Alegre. Cara, se é boa a flor, a gente está junto, sabe? Desde que a pessoa queira trabalhar com a gente, deixa o papo. Agora, a gente faz um esforço muito grande para dar sempre as primeiras oportunidades e um suporte para as pessoas que estão se formando com a gente porque a gente sabe que o mercado não é tão fácil e algumas escolas têm essa consciência. Não, vai para o mercado, vai trabalhar, quando o mercado absorveu, te chamam de volta. Mas a mudança não é de fora para dentro, de dentro para a população. Sim, de dentro não. Então não, eu vou te dar oportunidade aqui para você ganhar a segurança que você precisa para o mercado te absorver. É uma outra visão. Você falou no começo do papo que é um mercado que paga bem, né? Porque, por exemplo, coisa que cria o ator, por exemplo, exatamente proporciona mais para o monitor. Ah, o cara vai para a Globo, para se elastrar na verdade para a publicidade ou campanha política de 4 e 4 e 4. Olha, a publicidade paga muito, sim, melhor do que o ator que o ator. Sim, não, mas o que que acontece? A publicidade não é vez a vez essas horas. Mas nada é, nada é garantido. A Globo também está mais fácil. Ah, não, a Globo no passado, é. Assim, fato, fazer arte no Brasil não é fácil, não é só para atores. A ator é para o músico, é para todo mundo, sabe? Não é fácil. Não é uma vertente, assim, para o ator para tentar melhorar a filosofia. Não, até é, até é, porque assim, né, com isso que eu ia dizer, ser ator não é fácil e você tem muitos recursos, muitos meios, o que é muito legal, porque eu posso fazer teatro, cinema, publicidade, locução, propaganda, não sei o que, áudio ou livro, eu posso estar envolvido em um monte de coisa, mas nada me garante que eu vou conseguir viver daquilo, propriamente de ator. São poucos os atores que vivem de teatro, mas eu conheço muitos que vivem sim de teatro, seja fazendo teatro de pesquisa, colaborativo, através de leis de incentivo, seja fazendo teatro comercial, teatros musicais e tal. É possível, vai muito da postura do cara do trabalho e a forma como ele está buscando mercado, né? Aquela história, não adianta sentar em casa e falar, mercado é uma merda, porque o trabalho não vai te procurar. Agora, você tem que estar disponível para tudo, cara, porque a pessoa que foca só na dublagem também e acha que vai tirar tudo da dublagem, essa pessoa fica defasada, porque ela não se trabalha como artista, logo ela vai cristalizar, ela não vai desenvolver e ao mesmo tempo pode ser que a dublagem não a reconheça da mesma forma que ela gostaria. Então, como eu falei, é um mercado que leva tempo para te absorver. Você vai ficar dois, três, cinco anos, às vezes, para chegar no nível que você gostaria. Então, se o cara fala, não faço mais nada na vida, quero sua dublagem, ele faz duas horas por mês, ferrado, ele vai pagar a conta. Então, a dublagem paga bem, mas é proporcional à quantidade de horas trabalhadas, para você ganhar por hora, É uma hora legal. Não adianta fazer uma hora por mês, saca? Você tem que trabalhar todo o seu outro dia. Então, quanto mais você trabalha, mais você ganha. Agora, é legal entender que se o ator tem a possibilidade de ganhar relativamente bem fazendo a dublagem, o que proporciona, que tem muito ator que é médico, que é advogado, que é, sei lá, que é contador, que é arquiteto. É arquiteto? É, olha aí. Mas, é muito grande. Tem os artistas mesmo. Tira o seu trabalho. É um artes. Então, assim, às vezes o cara, para conseguir sustentar a arte dele, precisa ter um outro trabalho. Eu durante muito tempo trabalhei em escritório de muita habilidade, eu uso. Nossa! Então, o legal da dublagem é isso. Às vezes, ela te permite abrir mão desse outro trabalho que você não gosta e fala, beleza, eu vou tirar o sustento da dublagem e isso vai me permitir manter a minha arte. Vou continuar fazendo cinema independente, vou continuar fazendo arte, e sei lá, não, não, não. Sim. É o artes, mas o nosso trabalho só para dublagem, porque é isso. É o que eu consegui despedir você do software. Eu acabei de ter uma pergunta aqui. Você viu que respondeu, mas eu vou reforçar para ver se está claro. Eu gosto aqui para eles falarem um pouco. É, tá, vamos lá. Vou fazer uma pergunta, os três, vê quem me responde melhor. para quando a pessoa é atoa, então, tem tempo, quero virar dublador, quero ir para o mercado, quero, sei lá, capitalizar isso, dentro das considerações que você falou. qual é o tempo para se tornar um dublador de mercado? Tempo. 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 Cara, isso depende muito, 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 muito. Se tiver aquele guerreiro, vocês foram atrás. Para? Não basta ser guerreiro, tem, assim, além de ser persistente, você tem que ter talento. Sim, talento. Não, se tiver tudo favorável. Cara, para que você, e eu vou, isso depende muito, porque eu posso falar para você da minha experiência, o outro vai dizer, não, mas para mim levou menos tempo, para mim levou mais tempo, para mim até hoje não aconteceu, mas por volta de uns 5 anos, para que você veja isso, então, é isso que eu quero, isso aqui está funcionando, e eu preciso dedicar mais tempo da minha vida para isso, porque se eu vou continuar dividido, eu vou continuar, nem lá, nem cá, eu vou continuar infeliz, eu vou continuar não fazendo o que eu quero. então, mais ou menos, aí, levou uns 5 anos, para que, pondo as contas ali na ponta do lápis, fala, putz, está rolando, eu estou tendo que, deixar muito mais aqui, as minhas outras coisas, de lado, para atender a dublagem, que está, me requisitando mais, então, não tem que requer, porque se aqui, está me requisitando bastante, esse meu sustento vai, financeiramente, e, satisfatoriamente, vai ser muito melhor, então, é a hora que você dosar, e ver se, é o caso de fotografar, naquilo, e a dublagem, exige muita disponibilidade, é, que foi que eu falei, oi, como é que você, você está de boa hoje, estou pensando aqui, o Bruno ficou doente, você pode entrar agora, você está em casa, liga o meu documento, eu estou doido, cara, então, é, é mais ou menos, o que se diz, mas, pode ser, depende da tua voz, porque, de repente, estou precisando muito, de uma voz, a vida de uma voz, jovem, de uma voz de criança, porque, putz, entrou um monte de produtos, aqui, que pedem isso, e aí, você está ali, no lugar certo, na hora certa, então, oh, estou sendo muito, cara, tem um programa, com muita gente mais velha, aqui, eu não tenho mais gente, então, se você consegue fazer, ali, você vai trabalhar bastante, porque, ele está falando, de tempo de absorção do mercado, se você for olhar, assim, ah, o cara, ouviu a nossa entrevista, aqui, e quer trabalhar com isso, nunca fez nada, um curso de teatro, técnico, mediano, dois anos, dois anos, tem gente que faz curso intensivo, de um ano, um ano e meio, eu não indico, porque é muito pouco tempo, para muita informação, o legal é de dois, três para cima, então, dois, três anos de teatro, às vezes, o cara vai fazer a faculdade, é quatro anos, mais um curso de dublagem, você vai levar, no mínimo, mais um ano, fazendo personalização, você vai falar, em cursos dímeros, entre as coisas, então, cinco anos, é para você começar a trabalhar, pode ser que a pessoa, no meio desse processo, cara, o cara tem um dono, ele nasceu com aquilo, ele levou para caralho, em três anos, ele está fazendo protagonista, pode acontecer, já aconteceu, o mercado, ele não é arcaico, de carteira, que subir por muito tempo, ele vai, ele é... É, porque existem muitas, cabeças pensando, hoje eu também, chamamos de empresas, às vezes, a empresa pensa, X, é para Y, então, assim, é o liberal, exato, então, eu ali, eu sou um PJ, prestando serviço, para várias empresas, então, pode ser que aqui, eu tenha muito trabalho, aqui, putz, aqui, começa a bombar, para caramba, começa a estrelar, começa a fazer tudo, que eles têm, aqui, ainda não, aqui, o pessoal faz resistente, aqui, ele já tem aqui, o elenco deles, ele já tem aqui, pô, o off, ele está, vai ser confortável, chega lá, daqui, três anos, aí, aqui, é mais ou menos, putz, tem um mês, que eu trabalho muito, mas, tem outro mês, o Skod, não fechou trabalho nenhum, então, é um trabalho muito cíclico, a dublagem, tem muito disso, de persistência, para que você, entre, que se mantenha, e, você saber administrar, que nem sempre, você vai estar trabalhando, vai ter períodos, que não vai ter nada, trabalho não vem, também está fraco, para ele, começo de ano, espuma, ser mais fraco, porque, o que tinha para vir, o pessoal mandou tudo antes, aí, tem aquele rolo em dezembro, né, aí, tem a coisa, antes do carnaval, o Brasil não funciona, então, também, a gente saber administrar, não só na dublagem, né, mas, a gente, falando mais especificamente, de dublagem, é, eu saber administrar isso, e, também, eu posso estar, com uma semana, morta, não tenho nada, aí, de repente, na quarta-feira, começa a aparecer, outra coisa, sim, é, tipo, quando eu já fui diretor, eu, diretor do autor, de São Paulo, no filme publicitário, era a mesma coisa, tinha que, pegar um cachezão, mas, trabalhava com áudio, ou com vídeo, direção, vídeo, vídeo, aí, eu, pegava o cachê, segurava, e, eu, sempre, tinha, eu, tinha bastante trabalho, tinha um volume legal, mas, eu, contava que, no mês seguinte, não podia ter, é, basicamente, isso, para não ter que aceitar trabalho bosta, entendeu, ficar apertado, não ter, então, acho que essa administração, ajuda muito, exatamente, o streaming, deve ter ajudado muito, o mercado de nuguai, né, agora, nos últimos anos, a coisa vem crescendo, cada vez mais, tinha, porque tinha que gerar Globo, né, tipo, e cinema, e cinema, você imagina lá, quando a gente conheceu, e tudo, que você tinha, três canais, que passavam, tinha Globo, Bandeirantes, e SPT, que passavam coisas, a Globo, era, era o canal mais forte, e tudo, mas, era só, três, quatro canais, que passavam coisas, ali, de entretenimento, então, era, era muito pouca coisa, e, muito poucas empresas, naquela época, ainda trabalhando com isso, sim, aí, de repente, você tem a TV a cabo, que chega aí, antes disso, a manchete, os animes, aí, que eu só dá a mão blada, é, mas, tudo pouco tempo, é, aí entra a TV a cabo, que vem, começa aquele diferencial, de que não, aqui você escuta o som original, porque é na TV, aberta, não, não sabe, mas, mas, eles começam a entender, e também entra uma questão, que é legal, né, de que, o público gosta, que assistiu, o público brasileiro, foi condicionado a isso, aquele público, que começou a migrar, para a TV a cabo, veio condicionado, a TV aberta, esse sou eu, você está descrevendo, eu, quando comecei a TV a cabo, os que não tinham dublagem, não existia para mim, então, começou sem investir nisso, tem, o público queria, e, 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 e a lei começa a obrigar, que você tenha, uma porcentagem, de conteúdo, ali, em língua brasileira, então, vem a TV a cabo, populariza isso, os canais exclusivos, e, aí, uma infinidade, de canais, então, você tem um novo boom, aí, nos anos 90, anos 2000, precisa de muitas vozes, porque eu tenho, muito trabalho para cumprir, aí, começa, começa a surgir, muito mais empresas, porque também, é muito trabalho, que, um estúdio só, não dá conta de fazer, então, as pessoas começam, a ver isso como uma oportunidade, e, aí, você tem um outro grande boom, e, aí, entra o streaming, entra a Netflix, ok, está ali, aí, o pessoal, de fora, começa a ver, que a Netflix funciona, aí, todo mundo, começa a abrir, o seu streaming, aí, todo mundo, também, entendeu, que o mercado brasileiro, quer, isso no idioma, então, também, foi uma nova, alavancou-se, novos personagens, novas empresas, novos jeitos de fazer, porque, também, os prazos mudam, antigamente, você tinha janelas, então, o filho, saiu para cinema, dali, dois anos, ele vai para o VHS, vai para o vídeo, dali, três anos, ele está liberado, para ir para a TV, às vezes, eu dou para o mesmo filme, duas, três vezes, para medir diferente, sabe, eu estou louco, ao mesmo tempo, às vezes, acontece, uma série está sendo dublada, no estúdio, porque vai, sei lá, para a Netflix, é a mesma série, está sendo dublada, em outro estúdio, que vai para pegar a cabo, e se, às vezes, não vai, uma conversa, ali, com elencos diferentes, caraca, às vezes, a gente faz dublagem, eu recentemente dirigi alguns filmes para a Netflix, essa dublagem, filmes de 2006, 2007, já tinha uma dublagem, foi lançado para a Home Video na época, aí, depois de, sei lá, 15 anos, decidir lançar no Netflix o filme, tem que dublar de novo, e aí, é legal, porque assim, quando é possível, você faz um resgate de vozes, então, aquele mesmo ator, Chris lá, o protagonista, fala, pô, legal, vou dublar de novo esse filme, eu ganhei de novo, né, nem sempre é possível, às vezes, as vozes envelhecem, e não cabe mais, eu tenho que jogar, é, é um movimento perecível, o bater, assim, o que eu fico pensando, bater a boa para o dublador, é quando você marca um personagem, tipo, o dublador do Wolverine, o Sgt. Zack, vai dar a ver, o Hill, esse time, o Hill, é, bater a boa, faz tudo do cara, e o Jack, ele vai fazer, isso é tipo, é o alcool, curta dublagem, você bater, de marcar uma voz ali, com o personagem, você não larga mais, cara, antigamente acontecia mais, né, o pessoal falava, a voz do boneco, né, então, assim, o Isaac Bardavi, não fazia tudo do Rick Jackman, ele fazia tudo do Wolverine, ele só fazia o Wolverine, até porque, ele era muito mais velho, que o Rick Jackman, e ele já estava com problema, de dicção, sabe, então, a galera, saudosista, gostava de ver o Wolverine, para o desenho dos anos 90, mas não era a melhor escolha, não era, fato, é, tem outros atores que dublavam o Jackman, então, para cada filme, acaba tendo uma coisa, hoje, não tem muito mais, essa coisa da voz do fulano, quando é possível, o Marte, beleza, mas, se você tem hoje, uma opção, às vezes, de duas, três vozes em São Paulo, do Rio, para aquele mesmo ator, sabe, tem, tem, então, o filme, sei lá, tem lá, o Jake Gyllenhaal, aí, foi para o Rio de Janeiro, os caras vão colocar o Felipe Maia, faz sempre, chegou em São Paulo, coloca o Felipe Grinan, hoje, que é dublagem remota, às vezes, você consegue manter o dublador, né, que está no Rio, em São Paulo, olha, ver se faz o contrário, mas, eu acho que vai, tem muita coisa envolvida, às vezes, o studio até chama o cara para trabalhar, e ele não quer trabalhar com aquele studio, ou ele não tem agenda, ou ele fala, meu, o studio não trabalha, por questões pessoais, aí, o studio tem que trocar, não tem que fazer, eu falei, entendi, então, não tem mais, não tem mais, mas, assim, é claro que para o dublador, né, se você pega ali, você cai na graça, fazer um personagem, tem garantido de trabalho, isso é legal, agora, eu não posso esperar que isso vai acontecer sempre, porque, eventualmente, vão trocar, e aí, ainda tem dublador que chora, faz pirraça na internet, às vezes, é clã, eu sou um pouco contra esse movimento, porque eu entendo que não é a voz do cara, é a voz do personagem, se você assistir cinco filmes com dread pitch, sei lá, Guerra de Alzi, Árgore, Teu Vida, Dros Macacos, Senhor e Sra. Smith, o clube da luta, cada filme tem uma voz diferente, porque ele, enquanto ator, ele teve um processo para chegar naquele lugar, sim, então, o ator propõe uma posse, só que na dublagem, ele existe esse tempo, injustamente para não ter esse tempo, e não ter tido esse preparo, fica mais ou menos a mesma coisa, quando eu ponho sempre o mesmo ator, para fazer aquele cara, ele não fazia sempre a mesma coisa, fica confortável, então, é por isso que eu me defendo essa história, tem a voz do cara, cara, é o que é melhor para o personagem, aí, eu vou te dar um exemplo bom, pô, pô, que falou do Avenida, com o, o Poringa, não, o atual, que morreu, Hit Ned, The Pleasure, quem dublou o Poringa ali, foi o Márcio Simões, no filme do Maxime, Cabaleiro das Trevas, o Márcio Simões, cara, eu não escalaria ele nunca, para fazer o Hit The Pleasure, porque ele é muito mais velho, a voz não cabia, naquele ator, mas naquele personagem, coube, e era, o personagem exigia uma outra coisa, ele estava caracterizado, ele tinha uma voz, ele tinha um jeito de falar, um caco, e aí, coube, ficou do caralho, o que você falou agora, me lembrou muito, muito com os poucos filmes, que eu me forcei a ver, o original, o original, o legendário, foi o Bastardos e Glórias, do Brad Pitt, e dá para ver, aquele texano, exato, não conseguiu, quando ele pô, está, estragou, o outro ator, esqueceu o nome dele, que é o, o vilão lá, esqueceu o nome dele, faz porra, Christopher Walks, fala três idiomas, no filme, plantemente, ganhou doze prêmios, e aí, sempre dublado, deu uma estragada, grande filme, ali eu vi, não, teria que ver, o original, é o lance do cuidado, entendeu, se você faz com cuidado, tem tempo, e é claro, esse carinho, não é só o estúdio, tem que vir do cliente, se o cliente te dá prazo, te dá condição para trabalhar, e ele, você consegue, também, a abertura dos atores, que estão envolvidos no processo, para fazer uma coisa, com mais cuidado, porra, fica do caralho, o problema, quando o cliente, tem pressa, e o dublador, entra no estúdio, querendo sair, porque também está com pressa, aí o problema, aí o diretor, faz qualquer coisa, não olha, e vocês vão ficar aqui, em Curitiba, até quando? amanhã, a gente vai embora, amanhã você já vai embora, e eles vão, eu fico, você fica aqui, amanhã, o que, oito da manhã, a gente está zarpando, volta a câmera da galera, para ver o evento, é certo, é certo, é certo, está bonita, a galera, está tudo escuro, Cláudio, para ver? e cara, a gente está numa correria, porque a gente fez um evento, ontem, ao Pagé, conhece Pagé? sim, no Rio Grande do Sul, então, a gente saiu de São Paulo, aí, na sexta-feira, fomos para Porto Alegre, pegamos o voo, para, aliás, meu voo, para Porto Alegre, e fomos de carro, para o Pagé, chegamos em Pagé, seis horas da manhã, daí, a gente, dormimos, sei lá, duas horas, estamos de acordar, fizemos evento, e pegamos o ônibus de Magé, para Porto Alegre, meia-noite, então, a gente chegou em Porto Alegre, hoje, seis horas da manhã, nosso voo, era sete e pouco, sete e meia, oito horas, foi, foi, enfim, a gente chegou agora pouco, aqui em Curitiba, é, foi o tempo de chegar no hotel, tomar um banho, dar uma descansada, fomos sair e viemos para cá, e aí, amanhã cedo, a gente está indo embora, vai passando por aí, está quieto em casa, amanhã tem trabalho, aí volta a correria da semana, está com ele, eu não vou monopolizar vocês, aqui tem uma grande mata, vocês tem que circular por aí, pode ter foto com a galera, tem que fazer o evento ainda, tem que fazer a conestra, gente, brigadão pelo papo, foi, obrigado a vocês, pois é, a Porto Alegre, 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 eu queria fazer só uma reclamação, o único que falou dos personagens, foi o Guilherme, e eu não vou falar meus personagens, se você está curioso, vai lá procurar lá, o Bruno Sacregoire, vai ver o que ele fez, procura a Melina Valente, também que está em uma rede academia, que eu estou ligado, já fez uns pêsinhas, vai aí, ah, é isso aí, eu vou deixar na descrição, depois você vai passar, até direitinho, eu vou deixar na descrição, você está vendo? Está na descrição, mas foi ótimo o papo, porque geralmente as perguntas, ficam muito assim, no trabalho do dublador, o que você fez, o que você faz, faz aí, dá o golpe aí, não cara, a gente falou da dublagem, como é que está, isso é muito mais legal, eu acho muito mais legal, eu não sou tão desse mundo aqui, então para mim, é mais, eu já fico ligado no negócio, olha aí, olha aí, para entender o negócio, olha aí menina, olha aí, então, é mais interessante, e é curioso, porque vocês fizeram dublagem, cara, quando ele falou, os personagens, eu achei que o Capão falou, vocês três, não, falou só dele, velho, olha que egoísta, ficou curioso, ele apontou até a menina, ele achou, era a Melina, falso o pai dela, senhor Akimera, senhor Akimera, eu apresento, gostou, olha o seu amigo aqui, eu vou fazer de novo, eu vou falar de novo, bem nada, ele só deixou um bonequinho aqui, mas como ele foi legal, eu vou fazer, audioofcames.tabotel, arroba dos caras, eles vêm no online, brigadão gente, até o próximo episódio, que vai falar aqui aí, brigadão, valeu, valeu, Praia Grande, Praia Grande, é esse calor, só que sempre. Tem o branco do teu nome? Rua. Rua, vai chamar de roja. Fala curitibanos, bem-vindo a mais um episódio do Curitiba Podcast, vai evento aqui, no CW Game Festival, essa é a segunda parte, a segunda rodada de pote-pato, que tá rolando por aqui, e eu tô na mesa aqui, com o carro da, Two Impact, como é? Second Impact, Second Impact, com o, ó, Ruandos Nestalgia, e com o Speed, quem tá assistindo, sabe que eu não manjo muito desse mundo, pensa que o Ruandos Nestalgia comigo, e aí já vai introduzir a galera aqui nesse bate-papo, e eu vou interagindo com vocês no caminho aí, que eu sou meu tio, tá bom? Ótimo, não, você vai se interagir, vai, com certeza. Entender, você é... Não, é Ruandos Nestalgia, já há mais de 10 anos aí, de YouTube, falando quase que exclusivamente de Super Nintendo, né, e Nostalgia. Ótimo, O teu canal eu vou acompanhar, cara, de tiozão? É, de tiozão, é coisa de tiozão mesmo. Depois de alguns anos aí, no trabalho no YouTube, que eu consegui incentivar o nosso amigo Speed a fazer o trabalho dele também, no YouTube. É isso aí, cara. O que você faz, Speed? Olha, acho que no mundo dos jogos de luta, eu faço um pouco de tudo, né, porque a gente joga, compete, narra os torneios oficiais, não oficiais, produz campeonatos, né, e joga bastante, que é o principal, né. Tudo isso, só jogo de combate. É, eu tenho um canal de lives, né, eu produzo o conteúdo em si, mas eu trago conteúdos de tiozão também, Super Nintendo, Mega Drive, recentemente a gente cobriu o Hogwarts Legacy, né, que é o maior lançamento, um dos maiores da história da Warner, né, e... mas o meu foco geralmente é trazer jogos de luta mesmo. Legal. E a... Second Impact? Second Impact a gente produz Arcade Sticks, são os controles adaptados para jogar em casa, né? É esse aí. Isso, esse é o modelo, a gente fez especialmente para o Speed. Ah, legal. Esse aí é para quem, nossa idade, ali depois dos 30, jogou muito fliperama, né, anos 90, e a gente trouxe, né, para jogar dentro de casa agora, os Arcade Sticks. A gente vai falar um pouquinho deles, o que que é, quais consoles que jogam, né, o pessoal tem bastante dúvida disso aí, é legal. Mas tem uma pergunta, não tem o alavanca ali. Então, esse do Speed aqui, o Speed é meio polêmico, né, ele gosta de jogar em hitbox, porque está uma, está uma, se você quer, meio roubado, né, o pessoal fala que é mais fácil de jogar, então esse modelo não tem o joystick, que é o manche, né, ele no lugar do joystick, é botões. É a mesma coisa, vai para trás, para frente, mesma coisa. Perfeitamente, inclusive meus parabéns, porque geralmente, em 99% dos casos, as pessoas não falam a palavra teclado, e o meu caso foi justamente isso, eu já sou parceiro da Second aí, com o Flávio, há muitos anos, e a minha dificuldade era justamente porque eu jogo em teclado, e como é que eu vou jogar nos videogames, né, não tem como, e aí ele falou, olha, existe uma forma, né, que é o hitbox, né, eu já tinha um conhecimento, então é uma adaptação, que não demora tanto tempo assim, mas quem joga no controle, vai jogar num desse, não consegue fazer nada, por exemplo, é mais avançado, digamos assim. Eu digo para você, não se engane, você que falou que é tiozão, e ele falou que é mais fácil, não se engane, não é mais fácil, por exemplo, eu sou tiozão também, sou jogador, mas eu não consigo jogar isso daqui, em um nível competitivo, consigo jogar em um nível casual, agora competitivo, do jeito que você aqui joga, é como ele falou, é um teclado, você precisa de uma coordenação motora, as duas mãos ali, que só, é um pouco acima da média, que consegue. eu acho que eu não estou capiando, você usa um dedo para um ritmo, outro dedo para outro ritmo, outro dedo para outro ritmo, e a outra mão também tem que trabalhar, então cada dedo trabalhando de uma forma diferente. É, mas foi muito isso que me afastou do mundo do game, quando entrou o game no PC, eu não tenho essa habilidade, agora eu vejo a galera jogando no PC, eu falo, não, cara, minha pau, eu cartumino para editar meu nome, então imagina, cartumino, tem que controlar, aqui para mim é mais fácil. É, o teclado o pessoal começou a jogar, porque não tinha na época muito arcade, esses arcade sticks, são os menores, o pessoal começou a jogar em teclado mesmo, lá no tempo do Kybeera, não sei se o Speed jogou, foram os primeiros online, o pessoal começou a jogar no teclado, daí sentiu a necessidade de ter um gosto no Brasil, e o pessoal começou a produzir. Pois é, Cláudio, é interessante a gente falar isso, porque não foi tão comum dizer que o teclado teve ligação com o hitbox, não foi tão comum assim, o hitbox foi uma necessidade mesmo, só que a maioria das pessoas usam com o dedão, vocês já usam o dedão, para pular, entendeu? Então, não é de fato uma configuração padrão teclado, essa configuração que eu uso, é uma configuração muito espécie, consideram que é o ASDW, que é o cima, atrás, baixo e direita, a esquerda e direita, e aí sim eu introduzi uma forma de usar o teclado, dessa forma, hoje em dia tem bastante gente já usando, o rosto do hitbox, ele falou, ele dá um bug na cabeça, pensa você apertar aqui, vai pular, é totalmente diferente, o do speed é diferente, ele é trás, frente, e aqui pula, o dedo do meio, então, na cabeça da gente, já é padrão, quando você está digitando, exatamente, e está mexendo no mouse, no teclado, é por padrão, mas o hitbox é mais novo, aí eles adaptaram o pulo no dedão, é bem diferente, o do speed já é mais tradicional, um 5.20 adequado mesmo, entendi, vocês são tudo de Curitiba, ele já falou o que é, você também é daqui? Não, sou de São Paulo, São Paulo, você? São Paulo também, São Paulo também, onde vocês são lá? Eu sou de Osasco, mas atualmente estou morando na zona leste, lá em Itaquera, perto do Brasil, Itaquera, mas osasquei esse raiz ali, e você? Também, osasquei esse raiz, mas atualmente estou morando no litoral, quem vê, parece que o pessoal está fugindo de Osasco, o que está acontecendo com essa cidade? A gente está fugindo mesmo, Osasco está meio bravo, está bem ali, está meio mudando uma pastada, eu sou de lá também, eu fugi, não de Osasco, São Paulo. Ah, que susto. Você vai falar, pô, todo lugar que tem osasqueias, você é de Osasco também, não, eu não. Dá uma procurada aí na família, que deve ter os osasqueias. Ah, certeza que tem algum perdido por lá. Já que estava no bastidor, estava falando um pouco com a empresa dele, que ele fabrica de peças, todas as peças, você fabrica aqui, então, eu procuro até a trajetória, e a gente já, daqui a pouco você reforça. Mas eu queria entender um pouco da trajetória, de você colocar 10 anos, o Oculus tem história. Então, eu comecei os trabalhos, na internet, num blog, que era o Blogs Nestalgia, e era para fazer um ou dois posts, mais homenageando o Super Nintendo, só que acabou tendo visitas, pessoas ali lendo o meu conteúdo, e pediram mais. Eu continuei escrevendo, eu nem imaginei que ia ter, continuei escrevendo mais, e depois de um tempo eu percebi que as pessoas não liam todos os artigos que eu fazia, porque eu escrevo muito. Eu comecei a transformar aqueles artigos em vídeo, e começou a dar certo. Daí dava certo o blog, deu certo o canal, e foi, 10 anos já nisso daí, transformando os artigos em vídeo. mas tá rico de AdSense. Então, tem para. Dá olhar de um óculos dele, que você vai ver a situação. O óculos é de um personagem de um jogo que eu gosto, do Super Nintendo, que é o Zombies, um molequinho que usa o óculos do Nintendo, dá um tirinho de água, para matar zumbi. Eu sempre gostei muito do personagem, e eu uso, mas é para disfarçar, que eu... ou fico olhando para todo lado, ao mesmo tempo. Põe o óculos, põe o óculos, por favor, põe o óculos. Põe o óculos para ninguém ver, que eu não paro de pé. Mas é 3D esse óculos, isso não... Nem existiu 3D ainda, na época do óculos, para ser sincero. Eu não coloco, aqui eu entro num mundo paralelo, aqui, mas eu já acostumei, já, mas se vocês usarem, acho que dá um pouco de dor de cabeça. Dor de cabeça, mas eu dou um cinema 3D, que não é disso. É verdade. Teve gente que para tirar foto comigo, coloca assim, já não, não, não quero uma... Fica um segundo, mas é isso. Resumidamente, é o personagem e o Super Nintendo. E você? Ah, eu sempre gostei de jogar Mortal Kombat, sempre foi o meu jogo favorito, assim, na infância, ou os mais aclamados, assim, pela minha família, e tudo mais. Eu comecei a jogar online, em 2009, na época do Irkut, né, revelando um pouquinho a minha idade aqui, e... Todo mundo... Ouviu-te! Já revelou também. É, olha, eu não fazia conteúdo nem nada, eu só jogava, viajava, para repetir, né? Porque é a época de... com o Ralf, e de uns times. Então, mas não era isso, porque na minha época, em 2009, eu jogava o jogo de 96, então não tinha isso, né? Então eu viajava para Manaus, Macapá, Minas Gerais, Brasília, para encontrar os caras fortes de cada estado. Porque quando eu comecei a jogar online, né, começou a acontecer acusações, de, ah, isso não é verdade, o R1 lembra muito bem disso, você está fazendo não existe, não é verdade, você está usando um programa, então eu fui para provar que não era isso, né? Eu provocava a galera, né? Porque eu falava, como você se sente sentado na mesa que tem o melhor do mundo do que faz? Tem o melhor do mundo, então aí que a galera que discordava, não é, fulano aqui da minha cidade, joga melhor, fulano aqui da minha cidade, joga melhor, desafia ele, exatamente isso, rola até o cinturão, desafia ele, vai, 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 você rodou o Brasil, né? Eu lembro que você vai para o Estado, ganharem, aí eu falo que vocês são os melhores, aí ele foi para o Brasil inteiro, ganhou todo mundo. Eu não tenho canal, você começava a matizar, eu falava para provocar mesmo, para provocar, e é um desafio, e sei lá, mas você é, a sática, obviamente você não estava monetizando essa profissão. É, exatamente, eu jogava, e não tinha uma monetização, eu tirava a minha bolsa, trabalho, férias, sim, sempre, e aconteceu o que? Em 2017, mais ou menos, você não ganhava, mas eu ganhava, porque eu apostava nele. Não, ele já tinha o canal, eu já metia a bota, ele já via, a gente já metia a bota, ele já metia a bota, ele já metia a bota, depois a gente conversa ali, nos bastidores, uma porcentagem, e aí ele gerava o hype, né? Só que assim, antes disso tudo, na verdade, eu já jogava, né, online, e aí eu comecei, né, pela questão de duvidar de eu jogar de verdade, comecei a viajar, mas não tinha o canal ainda. Eu comecei a fazer o canal, porque um dos incentivos foi o Juan, que é o portal antigo, então a galera falava, você fora, mas aí ninguém vai assistir isso, ninguém jogou Super Nintendo que vai assistir o canal do YouTube. Não faça isso, não presta, joga o 10, que era o jogo da época. Falei, mas é o que eu gosto, você vai jogar, é o Juan não, cara, começa, só começa. Tive um outro amigo da época que também falou, cara, faz live, né, e esses incentivos me literalmente motivaram a começar, e as lives não começaram a uma, duas, três pessoas assistindo, né, e eu... No YouTube? No YouTube. Não, mas eu fazia, por isso que eu tive, era de madrugada, uma hora da manhã, chegava no trabalho, e foi crescendo, de uma passou pra duas, que passou pra vinte, que passou pra trinta, e um ano já tinha, sei lá, 150, no segundo ano já tinha mil, entendeu? Então, isso daí, eu já faço cinco anos, né, então foi crescendo, 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 e aí é interessante, porque você começa a se tornar referência, e aquilo que acontecia na época do, você está falando, 2017, 2018, o que aconteceu em 2008, no Orkut, começou a acontecer mais, eu comecei a ser conhecido por pessoas fora da bolha, ah não, porque em Macabá, tem um cara muito forte, em Manaus também, o Landital joga, entendeu? e aí eu comecei a viajar mais, né, não é, o João falou, cara, bora fazer, eu ia lá jogava, e aí tinha as tretas, o Juan falava das tretas, tudo que eu ficava sabendo, na verdade isso era bom, sabe, porque as pessoas me conheciam, conheciam ele, conheci os jogadores, que eu só jogava com o melhor da rua dele, entendi, e aí foi aí, né, a gente entrou pro Mortal 11, a gente entrou pra equipe da Warner, quando a gente conheceu outras pessoas, hoje eu sou narrador da Warner também, então os jogos antigos me proporcionaram hoje coisas assim surreais, graças às pessoas com o maior, falando, cara, se você acredita mais, eu não tô querendo ser motivacional, sabe, mas é uma parada que aconteceu comigo, sim, é um puta que isso, né, você sabe que eu sou do audiovisual, né, há anos, desde moleque, eu sou produtor, tenho produtor aqui em Curitiba, e cara, eu trabalhava como diretor lá em São Paulo, e eu falava, cara, eu via quando começou, meus filhos, assistiu o gameplay, eu falava, isso não vai vingar, eu achava que não ia vingar, aí, passou um tempo, eu falava, cara, isso aí é legal, bacana, mas o cara tá ganhando, sabe aquele preconceito de tio, e quem vai ficar assistindo o cara jogar, eles vão jogar, quem vai ficar assistindo jogar, tudo bem, você quer saber como passa de fase, não tem mais o nível da banca, mas eu falava, isso não vai vingar, porque, é vingar os primeiros, depois, cara, o cara de escala, você fala, todo mundo tá fazendo a mesma coisa, como é que vai ser, é tudo igual, tecnicamente, na minha cabeça, na época, era isso, e aí, eu achei que não ia vingar, passou um tempo, eu comecei a entender como diretor, oficial de uma emissora, aí, eu fiquei sabendo que o eSports, tava começando a faturar milhões, aí, eu falei, cara, eu acho que eu vou morder uma faixa disso aí, e tentei produzir um programa de game, tiozão da TV, mais tiozão que eu, os velhos, postaram na pia, tá barriga na pia, foram lá e cortaram, eu teria sido o primeiro canal, não de gameplay, mas, que fala de game, tipo, é, no aparte, entendeu? Seria mais ou menos, nessa, mas não, eu ia fazer, eu ia tudo que tava produzindo, com dois jogadores, não ia ser eu que ia apresentar. Você lembra a data, mais ou menos, 2010, pra mim, deve ser, cara, por aí, 2000 e, eu lembro, assim, os primeiros vídeos que eu vi, assim, eu também não acreditava muito, quando falam assim, o YouTube vai pagar, a cada mil views, um dólar, meu Deus, mas, daí, na época, o dólar, já é caro hoje, né, valorizado, na época, era mais, ainda, pra ficar rico, só de YouTube, né, mas, não acreditava muito, em game play, também, não, lá por 2010, 2011, começou. Sabe o que é interessante, quando eu comecei a fazer live, eu tenho algumas referências, pouquíssimas, porque pouca gente fazia live, em 2017, comecei em meados de 2017, duas pessoas acompanhavam, como era o Pytron, era um cara que já estava com 300, 400 pessoas assistindo, e o Victor Craves, que na época já estava, assim, muito alto, as pessoas chegavam, na nossa live, eles devem ter pegado ainda mais, mas, eu peguei algumas pessoas, e, o que é isso? É ao vivo? Peraí, jogando ao vivo? Dá pra fazer isso? E pessoas, assim, até hoje aparecem, não, até hoje aparecem, mas, na época, era muito mais, hoje aparece, aqui é duvidando, porque as pessoas sabem que live existe, na época era, o que é uma live? Não sabem é nada, né? Isso é muito louco, é ao vivo, não é pra vídeo isso aqui? É. Muito louco, cara. É, no meu caso, quando eu faço muito Super Nintendo, eu jogo online Super Nintendo, a galera, muita gente ainda não sabe, que eu quero jogar Super Nintendo online, aí a curiosidade deles é essa, mas Super Nintendo online, como é que faz? Quero jogar, porque os pessoal mais velho, ainda tem na cabeça, assim, pô, mas eu era muito bom nesse jogo, mas quando vai jogar online, aí encontra um treco desse aqui jogando, aí você vê, aí você vê que você não sabe, joga com o jogo, mas aí muita gente acaba treinando, e entra no universo online de jogos antigos, que é bem grande ainda no Brasil, eu comecei dessa forma, comecei jogando online, apanhei por um monte de gente, e fui evoluir, é normal, porque a gente está acostumado com o nosso bairro, o nosso bairro tem as pessoas que jogam bem, na época do fliperama, o máximo que fazia era falar, na outra vila lá, tem uns caras lá que jogam, assim, nas outras vilas jogar, mas era essa a referência, não tinha muito não. Então, aí eu fui descobrir que a diferença de um canal de streamer, que vai dar aí, de conteúdo do game, é o cara que está nadando ali, é o carisma, que acredito que deve ser o conceito doido, brincar, ou muita habilidade, ou também o carisma, eu acredito que o teu canal seja muito do personagem que você falou que criou. É, é mais do personagem, eu faço muita brincadeira, tem alguns jogos que eu domino, mas eu acho que não estou no nível, por exemplo, do Speed, que ele domina o nível Master. Mas aí você vai pelo carisma, pela brincadeira, mas aí tem aquelas escolhas, tem o pessoal que vem pela zoeira, tem o pessoal que quer ver uma gameplay bem jogada, aí no caso vai assistir o Speed, não que ele também não faça as brincadeiras dele, tudo mais, aí já é um plus, o cara consegue ainda jogar bem, e fazer o entretenimento ali ao mesmo tempo, o que não é fácil, é difícil, difícil pra caramba. hoje como é que é, por exemplo, porque agora, o Verizou, tudo, né, no streaming está difícil, pro cara monetizar, ou até na Twitch, ele consegue, hoje tem ainda esse espaço, ou já está tomado? Não, tem espaço, tem muito amigos meus, que começaram há menos de um ano, e já tem aí seus 10 mil inscritos, já vivem no YouTube, ou da Twitch, mas é aquilo, é, batalhando, fazendo aquilo que você acredita, com qualidade, hoje em dia com você, a qualidade não cresce mais. Com qualidade e personalidade, não adianta você fazer, ah, vou fazer igual ele faz, tem que ser a sua personalidade ali, e aquilo tem que rolar, tem que casar com o público, e se não rolar, não tenha medo de mudar, tentar coisas novas, né, tem muita gente que, lutando contra a maré, tentando aquilo que não está rolando, e não consegue mudar, a pessoa tem que se reinventar, né, eu estou 10 anos, mais de 10 anos já fazendo, e eu já fiz vários tipos de conteúdo, né, eu trabalho mais com vídeos, né, não muito com lives, é, de vez em quando rola umas lives, por exemplo, agora há pouco a gente fez live, até junto com ele, no campeonato de Top Gear, de Super Nintendo, que é uma coisa que você não vê muito, eu até fiz meio desacreditando, entendeu, 50 mil visualizações, então, mais de mil pessoas assistindo, coisa que tem jogo novo, tem coisa que jogo novo não consegue fazer, então, acredita naquilo que você gosta, e vai, vai atrás que vai dar certo, e isso que o Han falou de se reinventar, é interessante, porque, indiferente do seu nível de canal, de quem você é, você tem que estar sempre se reinventando, porque as pessoas, hoje em dia, elas enjoam muito fácil, de qualquer coisa, hoje, dificilmente, o jogo vai ser difícil, nem como antigamente, você tinha o Mega Man, Mega Man é um jogo difícil pra caramba, de se zerar a primeira vez, depois que você pega o Donkey Kong, depois que você pega as manhas, você passa, mas ali, é horas e horas e horas, e depois você zera rapidinho, mas foram dias e meses, até você ficar bom, hoje em dia não é assim, as empresas, elas colocam um jogo de 50 horas, o God of War Ragnarok, cara, um jogo de quase 100 horas, você zerar e jogar bastante, só que é aquilo, é um jogo fácil, você escolhe o nível, você pega o jogo do nível médio, você passa de boa, depois tem o desafio do jogo, mas é uma proposta diferente, por quê? Porque tem que estar sempre renovando, durante o jogo, um chefe diferente, algo diferente, mano, você não vai ficar meia hora, não vai ficar no primeiro chefe ali, no começo do jogo, mas é a mesma coisa, por exemplo, quando o One me chamou, fazer Top Gear, eu nunca fiz algo do tipo, eu falei, na hora, porque o mais difícil, pra você, ser um gradiente de conteúdo, é se renovar, é se renovar, a principal, assim, o que nós fazemos, não tem atualização constantemente, eu trago muito Mortal 11, que é o último que lançou, o mundo do Mortal, filme, jogos, coisas do mundo do Mortal, mas nem sempre tem algo, eu trago outras coisas também, Street 6, nós trouxemos, Hogwarts Legacy, nós trouxemos, e outros jogos e franquias, só que, ou você se renova, ou você estagna, não tem ponto de ver, isso, quando se trata de público, seja uma empresa que vende picolé, ou uma empresa que vende roupa, o outro lance pra parada, você tem que estar preparado, pra suprir, então tem que encarar dessa forma, como se fosse uma empresa também, não falando que, vou competir com o Juan, não vou aceitar, porque, meu, não, eu quero ser melhor que ele, isso no YouTube, pra ser mesmo sincero, não funciona, se você se unir as pessoas certas, você consegue se renovar, o Juan me deu a oportunidade, de trazer um campeonato top gear, de fundo sucesso, entendeu, então, você tem que ter essa visão, de sempre, cara. bacana, agora falando do nosso seco do empate, como é que começou essa história aí? Eu comecei por amor mesmo, lá nos anos 90, com auxílio, nos anos 80, e o tio também, nós somos como tio então, só um tiozão, se gritar um bingo aqui, ele dizia também, eu, é minha! Ah, é aquela famosa história, que o troco do, a ficha era o troco do pão, e eu comecei assim também, ia no bar, comprar pão, sobrava aqueles 25 centavos, lembro que a primeira máquina, que eu joguei, era o Dolby Dragon, aquele apelão difícil, 86, acho, se não me engano, primeiro, né, e depois já veio o Street Turbo, começou a faixão, pelos clipeiramas, né, eu desde os meus 15 anos, já fazia, roles, mexia com arcade, essas coisas, mas nunca acreditei, assim, nunca, um dia eu vou ouvir, só isso. Você já fazia o seu caseiro, é isso? Ah, eu fazia por hobby, e alguns amigos pediam, daí, comecei a fazer, daí um amigo pede, daí uma época eu falei, vou começar a vender, comecei a vender, daí comecei pelo Mercado Livre, o LX, só que eu sempre trabalhei, assim, sempre não, mas antes eu trabalhava em uma empresa boa, né, e ganhava um salário bom, era tranquilo, eu estava meio, assim, não tinha um porquê eu arriscar, né, aí me mandaram embora da empresa, falei, agora é a hora, peguei um acerto bom, fui lá, torrei tudo em máquina, e minha mulher queria me matar, comprei uma injetora velha, 92 injetora, quase a minha idade de injetora, e, só que eu fiz ao contrário do que o pessoal faz, assim, quando você, quer desenvolver produto, você faz os moldes de injeção, e aluga, né, manda injetar fora, e eu fiz ao contrário, não, eu quero comprar injetora, daí eu vou guardar, e a hora que eu tiver dinheiro, eu vou começando a fazer os moldes, para produzir as peças, né, no começo, antes de falar disso aí, a gente importava muito, no Brasil, a gente não tem, infelizmente, a gente não tem empresa que produz, né, então a gente trazia na China, como as outras coisas, né, só que o meu sonho mesmo, era desenvolver peças no Brasil, porque as peças referência, hoje no mundo, são o Sam, olha, que são peças japonesas, são, todo mundo conhece, né, no Brasil não tinha nada, né, daí, eu sempre falo assim, que eu tenho meio privilégio, meu irmão é ferramenteiro, então ele faz isso, daí como, eu tenho a ideia, meu irmão sabia, fazer, desenhar e projetar, a gente se uniu, assim, entre aspas, né, que o meu irmão, ele tem, já tem mais filha, ele tem medo um pouco, de arriscar, e eu peguei, falei, não, fazer, vamos criar molde, né, os primeiros moldes, assim, eu lembro que, parcelava, assim, nem tinha dinheiro, mas mandava fazer, depois pagava, sabe, a gente é empreendedor brasileiro, né, mete o pé e vai logo, hoje não é molde diferente, né, eu sempre arrisco, sou de arriscar, eu não sou, eu tenho que ficar, assim, sempre na mesmice, né, prefiro arriscar e desenvolver as coisas, mas, enfim, daí, eu sempre falo que tem esse privilégio, meu irmão me ajudou muito, né, eu sempre falo que é o meu braço direito, e a gente começou a fazer, começou a dar certo, e hoje a gente produz arcades chique, né, então, os arcades antigos, de cliperama, hoje vocês jogam em casa, graças, é arriscado, né, ter desenvolvido peças no Brasil. só pra deixar uma curiosidade aqui, os que me interromperam o Flávio, existe, existem empresas, né, Flávio, que, como é que eu poderia dizer, eles unem as peças do arcade, compra do Japão, compra de outros lugares, e formam um arcade, assim, muito bom, só que eu não conheço outra empresa, que consegue fabricar aqui no Brasil, é muito difícil, né, Flávio, é o diferencial nosso, a gente não, assim, produzir, tem várias empresas que produzem, que montam, faz a montagem, você começa a fornecer pra eles, tá, isso, hoje a gente fornece bastante, não é nosso foco, é, comercial, é, vender peças, mas a gente vende, a gente fornece, e, assim, a gente está começando, eu sempre falo assim, a gente nunca está, nunca é o melhor, eu me cobro muito, em melhorar as coisas, e a gente, eu, como eu estou na área, eu vejo que tem um potencial muito grande de melhorar, no Brasil, não tinha empresa que focava nisso aí, vamos melhorar os produtos, existiam, é, lógico, os fliperamas antigos, eram outra época, outra data, outra tecnologia, mas as peças, a qualidade não era, para jogo competitivo, era para ter um boteco, né, para as criançadas se divertirem, jogos novos, é, evoluiu muito, o nível dos jogadores, um absurdo, então, tem que ter peças de qualidade, né, e esse vai ser o foco, sempre foi, vai ser nosso foco, né, sempre melhorar a qualidade das nossas peças, e, pô, hoje é um prazer dizer que a gente faz tudo no Brasil, né, a gente, quem tem empresa sabe que não é fácil, né, ter empresa no Brasil, desenvolver produto, tudo, o governo não ajuda, né, a gente não tem incentivo, e, pô, eu fico feliz demais, poder produzir no Brasil, e, eu sempre falo, a gente está começando, a gente, vai longe ainda, vai longe ainda, vai lá no chão que tem, que lá, ver se os caras investem muitos milhões, é, daí pra cima, é que, assim, eu sempre falo assim, que dinheiro, não que a gente tenha dinheiro hoje, mas dinheiro, nem sempre, é o problema, você ter dinheiro, mas não ter ideia, não adianta nada, e essa área nossa, a gente já perdeu várias vezes, moldes, projetos que a gente fez, e não deu certo, e faz parte, se você desenvolver produto, às vezes tem dinheiro, não vai, não vai ter isso, não tem jeito, tem que arriscar, tem que gastar, é, e é isso aí, tipo assim, a gente não tem medo de arriscar, de evoluir, espero que a gente, esteja apenas começando, no Brasil, nessa área de fighting games, é isso aí, cara, estamos aqui no evento, do Cinebri Green Festival, e aí é o seguinte, evento desse, é sempre pra falar um pouco, de novidade, do que vem por aí, qual é a novidade, que vem por aí de vocês, vamos lá, como é a exposição, está muito sério, com esse avanço, então, a novidade, né, pro Nestalgia, é continuar vendo, os lançamentos que estão tendo, por aí, videogames antigos, né, por incrível que pareça, ainda tem, né, por incrível que pareça, 2023, tem jogo, tirar aqui, com o ventilador, tá tirando, tem jogo sendo produzido, para a Super Nintendo, tem jogo sendo produzido, para o Mega Drive, né, hoje, em questão de jogos novos, o Mega Drive, está um pouco acima, com o Super Nintendo, pela facilidade, de se programar nele, e dói falar isso, dói, dói, dói demais, é que eu estou com a camiseta da luta, né, e aí vem aquele Spendrive lá, arregaça mais ainda, exatamente, mas tem uma galera aí, empenhada, né, em trazer novidades, para o Super Nintendo, e em breve, aí, tem uns segredinhos aí, que eu falei, mas em breve, tem coisa boa chegando, e a galera curte muito, quando sai aí, jogos novos, para videogames antigos, né, que eu acho que, e é que saia de game novo, sai, isso aqui eu acho, que ainda é pouco explorado, aqui pelos brasileiros, cara, que, inclusive, para a Mega Drive, tem muito brasileiro produzindo, e eu acho que tem público, né, tem ali um nicho, ali, que pode ter algum tipo de investimento, e alguém pode estar lucrando, ainda mais nesse nicho, que eu acho, pouco explorado, fica a dica aí, né, mas vem cá, pergunta, curiosidade, já vamos, já quero saber de você, o tipo, nível de programação, os bits, né, o peso desse game, para o Mega Drive, ele facilmente, hoje, cabe no celular, sim, com certeza, então, o cara que está programando, isso é mais negócio, para ele botar na, na, no Google Play, lá, para baixar, que ele ganha mais dinheiro, não é, mais ou menos assim, aí tem essa dificuldade, o que muita gente fala, aqui, não faz sentido, não faz sentido, entre aspas, né, você criar um jogo, para um console antigo, defasado, que você pode ter problemas legais, por exemplo, com o Nintendo e o Cega, porque com o seu mesmo conhecimento, você pode fazer um jogo, com um console atual, jogo indie, por exemplo, um jogo indie, porém, o público, retrô, é muito fiel, é muito apaixonado por isso, você tem aquela paixão no negócio, e é por isso, que tem, tem gente se dando bem, né, nesse meio, hoje em dia, como eu disse, eu acho que pode ser melhor explorado, de repente, até tem algumas brechas aí, que dê para trabalhar, sem tocar em direito, dessas empresas gigantes aí, né, e é isso, essas vão ser as novidades aí, do, o Néstor G esse ano, e vocês vão ver lá. Fíjico, agora você, me fala um pouco aí. Olha, é, muita gente me pergunta, sobre o Mortal Kombat 11, né, Mortal Kombat 11 lançou, em abril de 2019, de lá pra cá, houveram muitas atualizações, viu, o Rambo no Mortal Kombat, Ex Terminador, que foi o Rambo no Mortal Kombat, Koringa, Spawn, lembra do Spawn? Sim. Spawn, Spawn é gruto demais, e Mortal Kombat 11 é um jogo muito lindo, aí você olha, a gente tava jogando ali embaixo, não parece que faz tanto tempo assim, só que vazou recentemente, né, o diretor lá, muito importante da, da empresa, Warner, vazou que vai ter o Mortal Kombat 12, e aí foi aquela festa, né, aquela bagunça, e as pessoas me perguntam, né, como a gente trabalha muito com a própria da Warner, você sabe alguma coisa, claro que você sabe, você tá escondendo aí, claro que você sabe, Spawn, a gente sabe que você sabe, me fala aqui, você sabe sim, eu queria saber, mas assim, mas uma coisa eu posso dizer, sabendo ou não sabendo, que vai ser um negócio incrível, cara, porque Mortal Kombat 11, foi feito em uma engine antiga, se não me engano, foi a Unreal 3, modificada, né, para ter mais melhorias, mas já estamos na Simp, então, imagina esse salto gráfico, que vai vir, e aí tem um outro problema, o realismo, não precisa arrancar a cabeça de alguém, desculpa, já eu desmonetizar a sua live aqui, não quero nem estar vivo, tá tranquilo, beleza, é, mas, o negócio é bravo, no Mortal Kombat 11, nós tivemos direto, era assim, eu fazia uma live, automaticamente na live, eu já recebia direito de 18+, recebia desmonetização, imagina 12, até o YouTube entender que não era real, derrubava a live, era muito real, pode arrancar umas cabeças, foi em paz, pois é, então 12 vai vir de uma forma insana, mas vai vir um lindo assim, você sabe que, você lembrou um negócio, é, mas eu fui até o videogame, fui até o Playstation 1, pois, o que aconteceu, o que me afastou do videogame, eu fui pai muito cedo, entendeu, eu fui pai com 20 anos, e o jogo virou, meu irmão, não tinha tempo para jogar videogame, eu tinha que correr, tá ligado, chegar no mercado, pensado para dormir, entendeu, mas o meu filho, jogou, os filhos jogam muito videogame, mas eu mesmo parei, no Play 1, mas eu lembro nitidamente, de, o salto gráfico, foi quando saiu o Playstation, o Mortal Kombat, com o Playstation, eu lembro de comentar isso, para mim, cara, você viu, o Playstation, o Mortal Kombat, é um filme, olha, o Playstation 1, é perfeito, parece gente de verdade, hoje a gente olha e fala, nossa, é muito tosso, e é, infelizmente tem isso, cara, na época, a gente fica impressionado, então, acho que, a pergunta é, o Mortal Kombat, ele é essa referência, de realismo? Não existe outro jogo de luta, lançado até o dia de hoje, que tem o realismo do Mortal Kombat, beleza, essa é a pergunta, até porque, se a gente for pegar, o Metal Fighter, vou pegar Street Fighter, o foco mais naqueles, riscos mais puxados, mais voltados para o estilo japonês, e Mortal Kombat nem chegou no Japão, por exemplo, não existe fita, o Ruan pode até cumprir mais pra gente, de Mortal Kombat japonês, do Super Nintendo, porque lá foi até proibido, algumas coisas assim, mas aí, agora até eu tenho uma pergunta, pra você disso daí, porque quando eu era criança, e eu jogava Mortal Kombat, aquilo ali, não me afetava em nada, tipo, eu era criança, tô arrancando uma cabeça ali, tô cortando um cara no meio, mas, não me afetava em nada, mas hoje, com esse Mortal Kombat 12, super realista, com as crianças de hoje, cara, vai ser, literalmente, uma pessoa perdendo a cabeça ali, uma pessoa real, você não tá vendo os pixels, é pessoa ali, pelo realismo, isso até que ponto é bom, ou é ruim, pros tempos de hoje, esse realismo violento, né? Aí é bem fácil, assim, essa questão, porque, primeiro de tudo, é que existem filmes, tão violentos, quantos é real, eu criança, aquilo não me impactava, mas hoje, eu adulto, o cara tá arrancando a cabeça de uma louca ali, agora ele tá me impactando, o problema é que, é um jogo, por exemplo, você vê um filme, é uma cena, você tá ali, você tá controlando, eu acho que essa é o, é você arrancando a cabeça do cara, não é um filme, sente, de fato, você sente aquele foco massa, aqui a cabeça do cara, mas isso tinha também naquela época, e o realismo pra época, era tão impactante como agora, na verdade, era até mais impactante, porque hoje, a gente foi acompanhando a evolução, ponto a ponto, então, não tem mais aquele negócio de, tipo, nossa, é muito real, não existe algo parecido com isso, na época, isso acontecia, o céu Mortal Kombat 1, era filas e filas, na época, pra nós, já era real, já era real, era um gráfico ruim, era pra nós hoje, mas na época, pra gente, era feito por pessoas de verdade, o Ed Boon, fizeram essa pergunta pra ele, eu não lembro quando, ou uma semelhante, ele, respondeu um comentário interessante, quando ele se reúne, com a galera da, The Realm Studio, que é a estúdio de criação, do Mortal Kombat, ele se reúne pro brainstorm, com os assessores, pro play, os jogadores, pensando numa forma de criar fatalities, que não sejam possíveis, de replicar na vida real, por exemplo, o Jack ficar enorme, pisar no cara, o cara pega, joga uma faca pra cima, bate na parede, bate no outro cara, joga no cotovelo, dá uma cabeçada na faca, e vai no peito do cara, então tem muito isso, magia, mas você não consegue replicar, entendeu? Você pode pensar, 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 cara, você vai pensar, pô, é verdade, então existe sim o trabalho, pensar nisso, a questão dos 18 maios, a categoria por idade, foi criada por causa do Mortal Kombat, então não existia esse negócio de, pegue 18 e tudo mais, então o Mortal Kombat trouxe isso, existe a preocupação, de qualquer forma. Então a verdade é, que eu era uma criança, que tava jogando Mortal Kombat, mas na real não era pra eu estar jogando, porque aquilo ali não é pra criança, a verdade é essa, não é pra criança jogar. É, no Mortal Kombat. Pela época tinha Gugu, a mão de mulher pelada no Gugu, as duas da série. É, é isso que eu ia falar, a TV aberta era o melhor dos problemas. Já diria o poeta, um bauei. É, exatamente. Ali o Mortal Kombat era mais tranquilo. Mas tinha, lembra que tinha umas máquinas fliperamblas, que a aranha, né, ia desenhando lá, ia passando, ia cortando a foto da mulher, da mão de mulher pelada. Eu nunca joguei isso daí, mas eu assistia que era uma beleza, a galera jogando. Vou começar a empagar, só pra ficar assistindo, né? Eu assistia demais, eu adorava quando um cara bom tava jogando. Então, e as novidades aí? A gente tá com bastante novidade pra esse ano aí. A gente passou uma época ruim, ano passado, a gente quebrando essa máquina, que era um sonho que eu tinha de comprar um centro de usinagem. Estragou, ficou quase um ano parado. A gente voltou no começo do ano agora, com a máquina boa, e a gente tá a todo vapor. Em setembro a gente tem o Greta Championship, né? Que é um evento bem tradicional no Brasil, e a gente quer levar bastante novidade pro pessoal. Mas a gente, toda semana tem sempre alguma novidade, a gente sempre tá ouvindo, né? Nossos clientes, nossos amigos, tudo que for pra agregar valor pra gente, pra empresa, a gente tá tentando melhorar, né? Então a gente sempre tem novidade, de quem tem curiosidade de saber o que a gente faz, ver certinho, também tem dúvidas, sugestões, a gente tá em todas as redes sociais aí, sigam a gente lá, conheçam a nossa. É isso aí, gente, tá todas as redes sociais, eles tão aí na descrição, vai conhecer, se não conhece, conhece, eu sei que você conhece todo mundo aqui, é que você só não me conhece, provavelmente eu sou o único que você não conhece, porque tá vindo aqui por causa deles. Então segue aí, já conhece, tem um site, vende online, né? Vendemos online pro Brasil todo, tamo exportando também, entregamos pessoalmente, se quiser conhecer a gente, fazemos de tudo, a gente precisa. Ah, isso aqui não pode vender não, hein? Não, vou até ajudar meu amigo Flávio agora, se você tiver dúvida de qualidade, com esse teclado, com esse hitbox aqui, tem 42 recordes mundiais feitos nele. Ó, a gente não falou quase aí, mas o speed, eu vejo, não sei se posso dar errado, mas as tuas lives que faz pra quebrar recorde, acho que é a que bate o recorde de pessoal vendo você, não é? Eu lembro uma live, ela tinha 1.700 e poucas pessoas, ele tenta quebrar os recordes mundiais lá, de speed room, pra fazer final, é absurdo, são 8 horas jogando seguido, e às vezes mais 8 horas de treinamento pós-stream, e tá aqui vivo até agora, por isso que eu não vi aqui, mas nem a palma, é complicado, é complicado, é só amor aqui no... Eu não fico no cinema, eu não vi aquele Batman novo, 3 horas, aliás, o que eu vi com a galera, foi lá ver, irmão, 3 horas, eu tava querendo chocar muito, não, mas eu filme 3 horas, não consigo, mas jogar 10 horas, se joga, não assista Avatar, viu, último Avatar então, nem na palma, não vejo, na minha casa, deitador, paro pra fumar um cigarrinho, pra comer, dá pra assistir umas 4 vezes, né? Pronto, dava, vou assistir pra 3 horas, uma curiosidade, quando eu assisti o Avatar, assisti com a minha família, acho que foi o único, eu mostro muito, mas foi o único filme que eu falei, não vai ter pausa não, cadê o comercial? Não sentia a sensibilidade, mas o último ano, você começa a perder a atenção, o foco é? Ah, vai acontecer alguma coisa? Cadê? É meio louco, eu sim, mas também é outra coisa que eu me afastro no videogame, vai lá, vai, passa, morre, volta, passa, morre, volta, eu não tenho essa coisa, puta, daqui a pouco eu vou falar, puta, eu sou ruzinza, desde os 8 anos, com unidade, eu sou putaço, e eu vou lá, não vou arrecer, isso acontecer com você, de você tentar quebrar um recorde mundial, então o sujo tá baixo, você tá umas 100 horas ali tentando, e sim, todo dia 8 horas, então vai dar uns 12 dias, não dá mais, não vou falar em meses, dois meses tentando, jogando 8 horas todo dia, você chegou no chefe, você pegou uma torre, né, porque são 16 personagens, ótimo, você fala, é agora, aí o chefe pega, te joga pro canto, te dá um soco, você fala, não, beleza, dá um soco, dá um soco, perdeu as 100 horas, uns 3 meses de lá, o que você faz da sua vida? Ah, eu jogava com a truina farinha, o recorde mundial, nossa, aí depois um cara aparece no comentário, mas você trabalha ou faz só isso aí? Só faz isso aí? Só faz isso aí? Mas você trabalha não? É, primeiro o que é pra ganhar dinheiro? É isso aí mesmo, você trabalha ou só faz live? Gente, obrigadão pelo papo, vamos monopolizar vocês aqui, tá um baita calor, cara, eu não sei que você tá de blusa, é que é fininha, é só cortar vento, tá tranquilo, não, mas você veio lá, é 40 graus, então o próprio sempre tá frio aqui, não, realmente, esse clima que nós estamos sentindo aqui dentro, aonde eu moro, que é o litoral de São Paulo, é esse clima um pouco pior o tempo inteiro, 24 horas, tá de boa, tá de boa, tá bom, gente, brigadão, valeu pelo papo, vai estar lá no nosso canal, não sei tanto, mas vou pegar as redes sociais de vocês, e a gente já vai fazer uma distribuição aí, forte e tudo, a gente segue o bairro, prazer é nosso, e até o próximo aí, que vai rolar daqui a pouco, valeu!